E aí, Antônio? Hoje vai ser bom! Neguicinha pra ele, tá? Obrigado. 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 Ou seja, ó, que bicho. Cochão é branco. Não, não. Um pouquinho, um pouquinho de início. E aí, e aí, aia, 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 aia! Os tuquinhos, os tuquinhos, os tuquinhos. Laranja? Laranja. O suquinho pra comer, tá? Ai! Eu quero uma Coca Zero. Coca Zero. Ei, caralho. Gastalinho de queijo. Gastalinho de carne. Gastalinho de queijo. Maravilha. Ah, não vou aguentar. Ele não me dá gordura, não, filho. Opa, pode tacar ali. Hum, e sim deliciosa. Obrigado. Pode até fazer mais uma. Obrigado, meu amigo. Com licença, a picanha é nobre, tá? Taca ali. A gente pôr o gordo, tá bom? Você vai lá pra lá. Aí você é tipo um dominó de dor. Uma reação aí, cadeia. Opa! 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 Opa, vamos brincar. Vamos brincar disso. Ela fala um pouquinho. Inteira? Ah, tá bom. Opa! Olha aí. Roda aquele pratinho aí pra mim. Isso! Eu vou só fazer assim, arral. Olha o que tá chegando ali, ó. Eu gostaria de Tomarroque, sabe? Tomarroque. É, gente. Joga a Tomarroque. Eu jogo até hoje. Olha ele. Olha ele. Me passa a mandiaquinha. Aham! Senhoras e senhores. Estamos começando só um minutinho. Especial do Dia do Gordo. Sabe aonde? No meio de uma churrascaria, Gordão. Churrascaria Carretão abriu as portas pra gente, pro Fórmula do Team, pra gente vir aqui comemorar o Dia do Gordo com os nossos amigos. Esse dia é tão especial. Porque o Dia do Gordo nada mais é do que a pessoa quer. A gente gosta de comer e foda-se. A nossa alegria, a nossa felicidade. E temos amigos gordões maneiros. É verdade. Então, a gente trouxe nós, os amigos, pra comer com a gente do bom e do melhor. É isso aí. Eu vou falar pra vocês. Realmente, Carretão. Olha aí. Parabéns, Carretão. Teve que abrir muito a porta. Opa, olha. Trouxe um pedacinho da coxa do Ed, olha. A churrascaria se chama Carretão, porque só um Carretão pra aguentar. Quatro toneladas. Por cima, um transporte. E, ó, aqui, essa churrascaria é daquela boa. Ô, meu irmão, vou querer não, porque eu ainda tô com uma latóiazinha aqui. Essa churrascaria é daquela boa, que tem um buffet. Perfeito, ótimo. Que dá pra fazer o que o meu gordinho ali tá fazendo. Comendo carne com sushi. Isso é maravilhoso. Aliás, não existe briga mais inútil do que churrasco contra sushi. Os dois se comem juntos, é isso. É perfeito. É briga essa. Ô, e aí existe. Olha, olha que lindo. Existe. Fala, seu Giuseppe. Fala, seu Giuseppe. Fala, seu Giuseppe. Existe. Fala, seu Giuseppe. Fala assim, ah, eu prefiro churrasco. Ah, eu prefiro sushi. Ah, eu prefiro churrasco, sushi. Eu gostei três vezes. Fica aí a indignação do seu Giuseppe Meaza. O bichinho engasgou aqui no meio que eu achei que ia dar pra... Gostinho do... Vamos... Gostinho do pucho desde a rua. E ó, eu vou dizer uma coisa. É mesmo, tem... Cadê aquele negócio que na pandemia tinha um negócio de prástico assim? É. Tem alguém que tá separando. Ó, a churrascaria está aberta. É, isso... Tá rolando um rodízio normal. Isso é um detalhe doideiro. Tem muita gente olhando. Tem muita gente olhando. Tu tá com vergonha? A gente filmando. É, agora acho que eu não tô não. Tô solto. É, mas no começo, calma. É. Ô, eu aprendi sabe com quem? Com quem? Caçadores. Calão de caçadores. Daí com a gente no cinto. É mesmo, né? É, eles são super de boa com isso. Mas eles já repararam que vem uma moça que tira foto. Ela tá comendo carne argentina. E ela não tirou foto com a gente. Ela tirou foto da gente. Estamos comendo carne argentina. Posso falar? Acho que não, né? Pode. Nós não vamos conversar com carne argentina pra dizer que amanhã eu vou comer outra carne argentina. Flamengo 5x0 no Vélez. Tá dito. Olha aí, tá dito, hein. Tá dito. Mas aí tem o placar. Já acertou. Se o Isaú acertou, o placar... Ai, ai, ai. É tristeza do quadro. Meu Deus. Sabe o que o Isaú já fez pelo Flamengo? Correu pelado. Pode botar o Flamengo. É verdade, conta isso aí. Flamengo ganhou o Libertadores. Obrigado. Eu fiquei doidão porque eu apostei, botei em Instagram. Se o Flamengo ganhar esse jogo, eu corro pelado no Aquário. Olha que horrível. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Um monte de flamenguista assim, eu não quero não. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou e eu corri pelado. Viralizei. Dei entrevista pro AferJ. Foi preso. Foi preso. Viri, viri, viri. Viri, viri, que lindo. Viri, viri? É um viri, viri. Ah, mas vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Posteria de dinheiro. Vem cá. Ah, o Antônio, Antônio. Apareta aqui pra gente, apareta aqui, ó. Vem dar um alô aqui. Olha, esse é o Antônio. Antônio. Dê um alô ali, Antônio, pessoal. Vai aqui, ó. Alô, pessoal, esse é o Antônio. Qual o nome da carninha que você trouxe? Viri, viri. Viri, viri. Olha. Que bonitinho. Oi, Antônio, Antônio. De Ceará. Tá vendo? Aí, ó. De que lugar? Eu sou de Maceió, de Alagoas, ali. Ali. Nova Russa. Ah, é. Nossa, a melhor ideia. Nossa, a melhor ideia. Nossa, a melhor ideia. Ele deu o nome da rua dele. Eu vou querer, viri, viri? Oxe. E é o quê? É carne de gorro do perguntador. É carne de gorro do perguntador. Opa. Que lindo. Limãozinho, quero. É carne de gorro do perguntador. Obrigado. Ô, Antônio, quer experimentar um? Quero, quero um birim de birim. Eu vou querer também. Dá um birim de birim. Um birim de birim de birim. Eu queria uma joquinha dessa aí, ó. Olha ali, ó. Meu Deus! E lá ali, sabe o que é? Não, não, não. Meu Deus! Não, não, não. Pessoal de cá sabe que é brincadeira. Ó, os restos eu vou levar pros meus cachorros. Com certeza, com certeza. Com certeza. Ó, serviu ele primeiro. Porque eu sou mais gorro. Por que tu serviu ele primeiro que eu? Ah, é por a educação do garçom, né? Puta! Mas se você tivesse que escolher alguém com você... Não briga não. Tá vendo aí? Boa, boa, cunha. Aqui, ó. Tô comendo isso aqui, ó. Carne de gordo perguntador. Por que não pedacinho? Por que não pedacinho? Eu fui morto com a minha própria arma. Muito obrigado, Antônio. Eu fui morto com a minha própria arma. Caramba! É brilhinha aqui, ó. Aqui é aquele negócio, é torresmo. Olha que alegria! Olha lá! É torresmo! É aquele negócio, pessoal, é torresmo. Foi isso, né? Aí, pessoal, olha isso. A primeira vez que um gordo vinha um torresmo. Hoje no Globo Repórter. Lindo. Verdade. Oi, Jaú. Essa polêmica aí surgiu. Nos últimos tempos que você dormiu na live do gordo. Não. É verdade ou é mentira? É mentira. Boa tafira. Boa tafira. Talvez eu tenha tido um mini-infarto. Aí eu tive uma mini-parada cardíaca. Meu Deus. Foi pressão, foi pressão. É que essa máquina já trabalha sob constante ritmo. Ai, ai, ai! Peraí. Aí, com um limãozinho, realmente... Uma merda. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vem. É ela mesmo que vem. Essa feira aí, bicho. Essa feira que vai parar aqui, bicho. Olha. Até quem? O Gugu? É o Domingão. Era o Domingo. É o Domingão. Acho que o Gugu passou aqui. O ar tá bonzinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou querer um copinhozinho. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Meu Deus. Eu não sei o que eu fiz isso. Eu não sei o que eu fiz isso. Agora já era. Agora já era. É a primeira vez que a gente chama um estádio de futebol pra avançar. Vou querer. Por que tu falou isso? A torcida do Flamengo tá ali. Como é que... O Johnny disse, é a primeira vez que a gente chama um estádio de futebol pra avançar. São Paulo. Babaco. Malasquinha. 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 Calma. Olha que lindo. Caralho. Lindo. Calma. Calma que esse aqui é meu ainda, né? Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Hum. Que lindo. Fez tomado café da manhã? Não, não. É. Esse é o costelão de boi. Tu tirou a costela dele? O que é meu irmão? Eu tô falando muita piada com o Isaú. Eu passei um pouquinho contigo e um pouquinho com o Johnny pra equilibrar. O Johnny põe aqui. Pô não, agora é porque eu tenho uma latóia de biribiri aqui. Eu tô me sentindo no passo ou repassa. É, eu tô me sentindo no passo ou repassa, mas uma gincana deliciosa. Sério? Gincana deliciosa. Ô, brilho eternamente sem lembrança. Brilho eternamente sem lembrança. O que é apelido bom? Um pouquinho de apeliça do meu trem. Sai do meu trem. Sai do meu trem. Sai do meu trem. Caralho. Vou falar pra vocês que essa comida tá boa, hein? Tá mesmo. Esse programa não tem propósito nenhum. É, hoje é só pra comemorar, mas na verdade a gente bateria comendo a chorritaria com os amigos e a gente... Pô, vamos gravar lá então. E é como a gente disse, que se você tiver vários amigos, com certeza nós estaremos entre eles. mas se você só tiver um, dois, três, quatro, quatro amigos, com os quatro amigos somos nós. Onde tiver três e quatro amigos pra caralho, nós estaremos boa. Eu vou pegar alguém, ó. Vaneiro, sabe? Puta merda. Tô boa? Que bosta. Olha que lindo. Vou te falar, esse cupim tá uma delícia, viu? Tô bem, moça. A senhora é da churracaria? É do marketing, hein? Eu também. Maravilha. Desculpa aí o gai tá fazendo aqui, viu? Perdão. Estamos em casa. Tô tudo maravilhoso. Proprietária, a dona... A dona falou que a gente tá em casa. É mesmo. Moça, tenha certeza disso não. Quero provar cada coisa. Vai lá. Provando um de cada, com o Estevam na bote. Vai rápido. Vai, porra. A truque começou. Com essa música não dá pra comer normal. Quero saber, galera. Eu tô fora. Tá fora? Vamos ver quem faz em menos tempo conseguir comer um de cada. Vamos lá. Sério? Vamos conversar de onde? Do Isaú, vai. Peraí, um de cada tudo? É. Não, é droga. Um pouquinho de cada. Mas é que tem muito arroz. Mas pode ser um grão de arroz. Não tem problema. Posso começar? Tá, ó. Vou começar daqui. Sério? É. Como é que eu vou chegar nas carmelhas daí? Aí, irmão. Três, dois, um... Já. Começa o Isaú, começa com a banana. Acabei de ter um dentro da farofa. Agora não foi. Camarão inteiro. Com licença, Mestre. Olha. Tá trabalhando, tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Faz um pedacinho pra ele. Faz um pedacinho pra ele. Ele vai querer. Um pedacinho. Ele vai querer. Ele vai querer um pedacinho pra ele. Vai, ele não para, ele não para. Esse é meu prato. É meu prato. Ele quer. Que lindo. Meu Deus, que lindo. Olha. Que lindo. Que lindo. Vou botar um pedacinho pra ele. Pode deixar um pedacinho bem pequenininho. Olha lá, olha lá. Ali ó, olha a foca aqui. Obrigado. Meu amigo vai querer que eu sei que ele guarda. Eu quero. Pega, pega. Que lindo. Meu irmão, que engraçado. Olha, ele vai precisar de um coração aqui também, né? Mas de jeito. Valeu. Valeu, cara. Matou o bichinho. Desistiu? Claro, pô. Não dá, cara. Que lindo. Vou querer um carreirinho. O Isaú comeu 58 segundos sem parar. Perfeito. Parabéns, Isaú. Já ganhou. Obrigado. Alguém mais vai tentar? Obrigado. Eu, pra mim, ele é campeão, entendeu? Pra mim também. Mas mostrou potencial, Isaú. Mostrou. Vou te falar. O Ed podia fazer isso. Vai tá cheio já. Mas ele descarrega mais rápido que ele. Vai, vamo, bora. Marca aí. Bora, vamo aí. Vou marcar? Não. Marca aí. Marca aí, Johnny. Marca aí, Johnny. Marca aí, então. Ó, eu vou comer arroz, tá? Pra vocês verem. É, pra esse bichinho comer arroz, é porque... Vai lá. Calma, calma. Calma. Vai. Tá muito perto da comida. Vamos comer arroz. Um, dois, três e... Vou tirar meu copo aqui pra não atrapalhar também. Calma, calma. Lembrando que esse é meu prato. Tá bom. Um, dois, três e... Valendo. Começa valendo aí, já pega o camarão aí. Então eu ia pegar... Marca aqui, banana. Que combinação. Já pega ele uma cocada. Tá bom. Ele vai querer. Ele vai querer. Ele vai querer. Ele vai querer. Pode cortar, por favor, meu amigo. Costarinha prime linda. Meu amigo aqui vai querer. Pode cortar um pedacinho só pra poder caber dentro da boca. Aqui, ó. Hum. Hum, hum. Aqui ó, costelinha prime. Chegou agora. Eita, hein. Que rojo. Opa, já foi tudo. Já foi tudo. Já tá tudo. Perfeito. Caraca, ela tá rocinho, mano. Estamos aí agora com 34 segundos. Vai chegando aí. Ed, dá tempo sim de bater ao Isaú aí, a grande máquina de comer. Isaú Junior realmente tá com a marca. Agora eu comei. Esse aqui tá 45. É 58 que ele fez, né? Uhum. 58 que ele fez. Agora aqui mais o... Oita! O que que aconteceu? O narrador. Não. Perdeu. 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 Alguém traz um sorrisão pro narrador. Eu comi mais coisa que ele. Comeu? Ganhou. Não, não, não. Discorda. Então ganhou. Ah, discorda. Perdeu. 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 Perdeu aí nos comentários. Perdeu. 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 Ai, manda se inscrever no canal. Ó, se inscreve no canal e deixa nos comentários quem você acha que ganhou essa competição inútil de comida. Verdade. Toda competição de comida é inútil, gente. Não. É. É. A não ser que seja a competição dos países que mais entregam comida aos seus povos. É, mas não quer dizer que não é inútil. Exatamente. Caraca. Mini-mili. Mini-ismo. E aquela baleia ali. Ai, 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 ai. Tomaram um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai. Horro e brilho eterno de uma mente sem lembrança. Meu amigo. Eu acho que ele está no maluco. Ele não está bem. Não está? Olha. Não pode. Cuidado. Barbarie. Tua mãe veio. Ó, escutou? Escutou, rapaz? Olha. Isso é ponto. Isso é ponto. Vir e mexe. Esse meu tio é realismo. Esse meu tio, o Acapulco. Ele é foda. Meu tio Acapulco é foda. Que idiota. Giuseppe? É o Giuseppe? Quando se passa ali em italiano. Ele é a máfia inteira. Meu Deus. Da Itália no Brasil. E quem disse isso foi o Godinho lisaço. Foi o grande Godinho. É contigo, né? Comigo? Contigo. Tá comigo? Vai contigo? Não, é contigo. Eu fico contigo. Eu fico contigo. Não, eu comigo não. Aí chamou de cabeça de beckyard. Olha. Ele já foi chamado. Ele já foi chamado de suando. Não chamou de cabeça. Ai. Ô meu Deus. Javali. Ei, não chama ele assim não. Não chama ele assim. É Isaú. Isaú. Não chama ele em javali. 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 Não sei, javali. Ó, esse também acertou. 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 Minha ex me chama assim também. E ela tem o mesmo perfume que o seu. Obrigado. Senhor ele? Biografia de Natura. Vou querer comer o Pumba. Bora. Ai. Tu viu o que ele fez parecer? Vai fazer o bola certo e chorar. Que isso. Por quê? Eu tenho que falar assim. Eu vou comer o Pumba. O meu próprio amigo. O meu próprio amigo falou sobre isso. O meu próprio amigo falou que vai comer o Pumba? Sim, aqui ó. Pumba é meu boi. É, o Pumba é meu boi. Pumba é meu boi. É isso mesmo. E vocês acham que não machuca não o coração desse... É? Não, ele... Tu era mais fã do Pumba ou do Simba? De todos, cara. De todos. Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Eu vou só... Eu vou só beijar o Pumba só. Ele eu acho que ele gosta mais do pai. Eu vou dar só um beijinho no Pumba. O pai dele gosta de blusa. O pai do Johnny gosta de camisa. O pai do Johnny pega a camisa e vai assim ó. Vamos revelar essa história? Ele é o Hulk, ele é o Hulk. Vamos revelar, por favor. Ele é o Hulk. Então o pai vai gostar. Ele não vai não. Ele não vai gostar não. Ele não tá assistindo não. Vamos revelar? Vamos. O Johnny. Eu vou comer um sushi vinho, cara. É muito bom. Você pode tudo falar. E eu vou comer um sushi vinho enquanto você fala aí. Ô Johnny, ó. Foi o... Ele me autorizou. Não, você quis cantar. Tá autorizado. Tá bom. Minha família na hora de falar tudo e daí tem coisa. Todo mundo ri. Todo mundo se diverte. Vai revelar. Vai falar pra falar da vida. Vai revelar. Aqui ó. Fala das minhas histórias também o tempo inteiro. Fala que ele foi boi pra hipnólogo. Fala o tempo inteiro. Já que tomou sushi. Ai, ai, ai. Eu não tomei muito. E que o outro aqui também foi. Rir lembrou. Acelerou o motor sem óleo. Sugou. Ai, a pistola do que deu com ela. E aí ó. Todo... Todo tomeiro. Conta a história então, velho. A do... Eu não lembro direito. Não. Quer contar? Conta. Tava com a camisa. Ele... Tinha ganho duas camisas de uma menina que ele tava ficando. O namorando. Aí... Ele chegou em casa e o pai dele estava usando uma camisa. Que ele tinha ganho. Eu nem tinha usado ainda. Aí ele falou. Poxa, pai. Poxa, pai. Eu nem usei essa camiseta ainda. Depois do costelão de boi, 12 horas. Depois do costelão de boi, 12 horas. Você vai ficar sabendo o que aconteceu. Vou querer um costelão de boi, 12 horas. Isso aí é obrigatório. Obrigatório? Olha o gaúcho falando. É. E ele tá... Obrigado. Anotando ali o que cada um come. É 12 horas na rola isso aí? Meu Deus. Na rola? Eu conheço um boi que fica 12 anos na rola. Olha aí, ó. Ha! Passa aí pra lá. Aí, ó, filho, pra você. Que presente. Pode botar, todo mundo vai querer. Eu também, mano. Ele também, ó. Ele não pode não, viu? É. Ele é variado. Ele tem que ter autorização da mãe pra poder comer. Essa é da alcuninha. A mãe dele tem que autorizar ele de comer. Eu queria igual o seu, vó. Hum! Daquele ali. Como é que ele faz? Canta a música. Canta a música. Eu sou grande mesmo. Do Juju. Tô brincando. Gostava mais de outro, ai. Tu gravou ele fazendo isso e eu cozinhando sorrindo? Posta isso. Com a música desse gordão. Como é que é a voz? Gordão da música. Não sei. Eu vou achar um diente, mano. Eu vou achar um diente, mano. Aí sim. Escuta a história, Monty. Que é boa. Aí espia só. Espia só. Espia só. Voltou, né? O costarão já foi esse vídeo, mano. Joaquinha. Toma isso daqui. A quinta série grita. Aí sim. É. Ele chegou. Ele chegou. Chegou ele agora. Chegou. É porque eu botei pra entregar pelo correio. Isso foi mal. Chegou. Tá com um deleizinho. Lindo, lindo. Mas sim. Aí ele chegou em casa. O pai dele estava usando a camisa que ele nunca tinha usado. Que ainda tava com etiqueta. Congelou na Avenida Brasil no Poxa Pai. Aí ele falou assim. Poxa Pai. Eu nem usei essa camisa. Aí o pai dele fez. Ah, é? E rasgou a camisa. E foi assim que eu descobri que meu pai é um músico. Simplesmente. É porque o suco de laranja é do outro. Alguém pediu fantaúva agora? É porque é muito gordo. Não, mas assim. Não, eu bico tudo que é. Se tiver uma fantaúva eu tomo. Quer um suco? Eu tomo fantaúva também, eu tomo. O suco é desse aqui. O suco é desse aqui. O suco é desse aqui. Deixa pra mim então. Resolve que já tá pertinho. Obrigado. Poxa zero. Poxa zero. Poxa zero. É nossa. Quer trocar o prato? Vou querer, por favor. Deixa eu... Não, eu vou enxergar a... Poxa zero. É minha. Quer trocar o prato? É, pode deixar aí. Ah, eu troco, eu troco. Ou eu vou trocar mesmo, porque eu fiz uma montanha aqui e fui pegando um pouco de tudo. Obrigado meu irmão. Esse é o Manoel. Manoel. Manoel é o cara... Dando a moral pra gente aí. Resolve as broncas aqui. Não é não, Manoel? Tu é lá de cima também? De onde? Paraíba. Paraíba. De que lugar é da Paraíba? João Pessoa. Ah, da capital. Você também. Tu é também, Rosnaldo? João Pessoa também? Vai sair se conhecer lá ou se conhecer aqui? Conhecer o quê? Tá vendo aí, ó? O Nordeste tá em tudo que é campo. Eu sou do Maceió, viu? Sou do Maceió. Vou deixar claro, viu? Porque se não ficar aparecendo xenofobia. Entendeu? Não, meu irmão. Você não precisa... Você não precisa se... Tá uniformizado, meu amigo. Não gostei, mas vou ter que admitir. Não, mentira, eu gostei. Tá uniformizado. Olha! Olha a diretoria. Então bota aqui que eu sou diretoria. Olha! Esse daí é diretoria. Vai largar um bife inteiro? Não, não. Vai. Ele larga. Eu conheço a capacidade. Ele larga. Esse é um motorzinho de carga. Ele brinca. Isso aí, ó. Tem... Tem uma força... Ih, tá muito mal passada pra mim. Pra mim também? Ó. Porque é... Valeu, Cunha. É relacionamento tóxico. O Cunha tá falando que essa aqui é diretoria, hein? Diretoria. Eu sou gerente. É, eu não vou nessa hoje não. Olha, tá fazendo errado. Hoje eu não vou não, hoje eu não vou não. Também não. Isso. Agora também tu tem. Igual é mais ao ponto. Igual é mais ao ponto. Pronto, tá feliz? Sabe o que a gente podia fazer? Só um minutinho visitando restaurantes. Perfeito. Me chama. Me chama pra esse. Pra visitar. Aqui, eu quero. Não droga! Mentira, vou chamar. Graças a Deus. Vambora. Vou chamar. Graças a Deus. Vou mais não. Vambora não. Ah! Falou gravado. Lero, lero, lero. Agora, se você for, Deus vai te odiar. Meus Deus. É sério? É a minha mãe, perdi o apetite. Sabe o que eu gostava? Só que essa cena aqui, a pessoa levanta da mesa, tá? Não continua comendo, não. Entra no ar. Botei, botei o apetite. Sabe o que eu gostava? Não sei se vocês tinham isso quando saíram criança. Você ia pro restaurante, do nada. Entrava uma galera pra fazer negócio de palhaço pra pedir dinheiro. Eu? Passaram o flu no meu dente assim. Como? No meio do restaurante? Flu? Eu ganhei uma escova de dente e uma aplicação de flu. Num restaurante? Num brinde. Mas você pegou, se eu pegar no pinto de alguém? Aqui tem flu? Aqui tem flu não. Tem só flá. Aqui ó. E tem o flá do maior. O clasado. Torcida, jovem flá. É o seu Giuseppe. Seu Giuseppe. Turasco Brasile. Turasco Brasile, massas e comidas. Que lindo. Ele fala pro alto. É um pesante bom esse. É que pra aqui ó, fecha a traquê. Sempre vem assim. Ah, é outra. É o braguetá. Aí eu entendo isso assim. Que é pro vovó mexer. E eu que fui rir quando a gente perdi a risco. Eu que fui rir pra baixo. Eu sei lançar. A gente não pode rir pra baixo. O meu macete é rir sempre aqui. É rir pra cima. Você quer rir pra cima. O ar vem de lá, né cara? Vem de lá. Se você defenda, você quer o taca-traquê. Aí mano, minha voz não tá estranha? O quê? Minha voz não tá estranha? Tua voz, né? Minha voz. Minha voz não vai por isso. Minha voz tá estranha. Tocou num ponto sensível. Desculpa, não falei. O único ponto que o Isao não gosta que falha. Meu Deus. Não, eu gosto que falhe. Porque a vida é isso. Mas a minha voz não tá diferente não, minha voz? Tua voz. É. Não, você tá achando que tá igual. Trocou assim disso? Ah, eu comprei outra. Tem outra? Tu percebeu? Quando eu tô dublando agora. Quem é que tá ali dublando agora? Quem é que tá te dublando agora? Essa tá empapada. Olha! É o quê? Picanha na pedra. Ela tá em tudo quanto é lugar. Ela, né? Picanha uruguaia. É a picanha uruguaia essa aí? Então eu quero. Gosto muito do uruguaia. Alô, pessoas de uruguaia? Tamo junto. Tá cheirosa, hein? Cheirosa, né? Bota um aqui no prato do teu pai, pelo amor de Deus. Hum, cheirinho de sucesso. Bota um barulhinho, né? Eu vou julgando, então, mano. Olha o barulhinho. Uma fininha, uma fininha. Uma fininha o quê, gordão? Não dá essa aí, meu amor. Obrigado. Caralho. Porra, tu não é disso. Minha mãe? Minha mãe. Ô, cunha, você pode me trazer aquele corte eno? O eno ou o sorrisal? Já? Isso aqui não é meu amigo, não. Galera. Trocaram na bote. Trocaram na bote. Mas pegaram... É o mesmo tamanho, né? Foi difícil achar. Quasei que foi assim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha quem tá aqui com a gente, galera. Você já conheceu o Monk? Ele não tá totalmente do Disney Plus? O Monk é o nosso bicho magro. Ah, pelo Monk Plus? Ele é o magro da nossa série. Olha, ele é fraquinho, ele é fraquinho. Hoje é a primeira vez que eu tô me alimentando direito. Fizer até refeição. Não pode nem fazer muita coisa, senão que entra o braço dele. Ele tá magrinho, olha aí. O Nabote todo dia pega no dedinho dele, como se fosse a bruxa do João Marinho. Ah, esse bicho tá gordinho. 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 Mas ele já comeu. Já comeu? Já tem comeu? Ria. Correto, acho que... Ô, ô, vai embora. Monk, vem cá. Vai mexer na gaveta do Zú. Quanto é? Quanto é? Ria. 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 A pessoa te come? Tô barato. Eu vou querer. Tô barato, eu vou querer. Ô, 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 ô. Ô, Monk, tem o Primo, que você tem a assinatura Primo. Você paga 12 vezes. De Ria. 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 Aí você come todo mês. Sério? É assinatura sério, não. Não é? Porque se você paga todo mês Ria. 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 Meu Deus. Pode levar tudo se quiser. Não. Não pode. Ó, esse aqui tá desmaiando a gente. Pô, ô, ô. Não pode, não pode. Sabe por quê? Não faz isso não assustir. Quem gosta de sushi gosta muito. Tá bom, tá bom. Ele gosta. Pô, mas agora eu quero saber. Esse não é sushi não, você não é hot. Agora vocês nunca vão saber. Ah, não. Eu nunca queria ter escutado isso na minha vida. Bom, eu... Jamais saberá, Johnny Léo, quando você tiver... Tá chegando o trenzinho da alegria. Tá chegando o trenzinho da alegria. Eu tô um pouco triste ainda. Quem sabe que fosse, foi o Antônio. Toma o Tomahawk pra ficar depois do banho. É o Tomahawk do seu Antônio. Eu vou comendo pra depois do banho. Tomahawk depois do banho. É o Tomahawk do Antônio. Tomahawk, Tomahawk. Toma o Antônio. Tomahawk, Tomahawk do Antônio. É o quê? Tomahawk. Tomahawk do Antônio. E desse lado a costelinha do Cunha vai comer costelinha do Cunha. É. Não, vamos comer costelinha do Cunha. Vem, não, 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 não. Vou comer a costela de quem, de quem, de quem. A costela do Cunha. Pimenta do Cunha dos outros é refresco. Vou ver. Pimenta do Cunha dos outros é refresco. Esse é o Cunha. Vamos embora. Pimenta do Cunha. Cunha, a sua preocupação com a gente vai ser pequena, que a gente vai morrer cedo. Não tem como a gente chegar até os 60. Não, a gente tá se esforçando aí na bota e a gente combinou de chegar aos 40. A gente combinou de chegar aos 40. Depois daí o brinco é, irmão. Depois dos 40. Mas é assim, é uma coisa que, vamos lá, eu sou o mais novo dos três, dos quatro. Não parece, né? Não parece. Voltou muito tempo, senhora. Ó, ó lá. Quando é pra te atacar, ó. Teu favoritinho. Quando é pra te atacar, ele é o primeiro. Ele só vai brincar. Ó, depois a gente conversa no RH. Censou. Tô brincando nada, é verdade. Porque assim, dos quatro é que eu sou o mais novo. Por mais que eu conheça não ser o mais novo, eu espero, então, depois dessa piadinha, que eu seja o último a morrer. Ah, é lógica, né? É lógico. Mas duas, três horas depois. Pelo menos, pelo menos. Eu vou morrer tranquilo, que nem o piloto do nosso avião. Que brincadeira. Olha, aí é que eu falo, ó, me deu apetite. Eu gosto mais das outras. Me deu apetite. Abriu meu apetite, fico complicado. Eu fico sempre com muito medo de pegar avião. E você vai falando isso agora? Não é porque a gente pode ser o novo Mamonas Assassinas. Não! Não! Eu não tô gostando dessa brincadeira, não, amor. Galera. É cara dele. É menos tempo pra gente falar merda. Porque se a gente viver 80 anos, é muito tempo pra falar merda. É melhor. Melhor a gente morrer antes. Valeu pra você ser teu amigo, Macoca. Parou de tomar suco agora. Parou? Acabou. Depois desse meu coach, de novo. Olha a faca. Vai me laçando com faca? Olha a faca. Beijo pra o Rio de Pagone. Vamos mandar beijos para celebridades que nunca assistiriam Sua Mena Tem no Brasil. Vamos lá. Beijo, Iram Alfitano. Beijo, Patrícia Abravanel. Beijo pro Maxi Fercondini. Beijo pro Maxi Fercondini. Beijo, Caco Barcelos. Beijo, Caco Ciocler. Beijo pro Caco do Saque de Bás. Beijo, Caco Antibis. Olha, vocês são irmãos gêmeos. paar dias pra lá, não, Um beijo também para Mara Mazan. Um beijo para Mara Maravilha. Um beijo para a Mara Maísa. Mara Maísa. Mara Maísa. Vou querer uma lasquinha, vai vir uma lasquinha. Fulvio Estefanini. Não, cara, esse aí morreu. Um beijo pra Estefano Sessian. Aí mesmo que não vai assistir. Estefano Sessian, é verdade. Suzana Vieira. Não, Suzana Vieira assiste direto. Tony Ramos. Manda mensagem. Eu gosto, mas não tenho paciência. Renata Sorra. A Renata Sorra assiste, que é ela que mandou a coisa. Você tem que parar de comer em live. Será que quando a Renata Sorra... Será que quando a Renata Sorra não assiste, a Renata sorri? É, é. É. Pra mim, pra mim, onde é assim? Eu espero muito que sim, meu irmão. Todos amamos, todos amamos. Pra mim eu não sei, mas a Alex sabe. Olha. Vai tomar no cu, é muito ruim. Eu não faço, mas a Beth faria. Ah, eu pensei que você ia falar outra parada. Eu não sou. Deixa, deixa, deixa. Tá tudo bem. A gente perdeu a conexão já da gente, ó. Há muito tempo. É o fim da dupla. De vôlei, de praia, Adriana, Beari e Chelsea. Porque essa dupla aqui não acaba jamais. E esse quarteto fantástico também não, minha galera. Você que tá chegando aí agora, sabe o que tá rolando? Eu sou o André Marques. E eu sou o Leandro Hassum antes. É, bem antes. Esse é o Leandro, é do Hassum e o André Marques. E esse aqui é o Seu Giuseppe de Éramos Seis. Inclusive ele, ele agora era um Seu Giuseppe passado. Todos se fulminam. Agora são sete. Todos se fulminam. Eu era um de vocês. Eu também te amo, meu irmão. Olha, olha apertando o meu maninho. A gente vai apresentar eu. Lolita Rodrigues. Aqui é a grande atriz. Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues. Filho de Cláudio Gimenez. Filho de quem? Ele. Ah, Lolita Rodrigues? Não, a Carla Rodrigues. Ele é filho dela. A gente, a gente falava... O Isaú não sabia que você era filho da grande atriz. Não, tudo bem. Tudo bem. A gente ficou chateado. Porque o Isaú agiu como se não soubesse. Eu tô tendo que... Dei uma merda aqui. Ah. Eu tô tendo que contornar. O grito, 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 grito. Grito 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 gr Grito, 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 grito. Grito ou grito, grito ou grito? É grito, 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 grito. Grito ou grito? Grito ou grito, 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 grito. Essa é a música grito em todos os spotify da cidade. É isso. Agora é uma pausa para a picanha que a gente merece. Como, meus filhos? Como. Coisa linda. Que no Natal, quem vai comer vai ser eu. Eu vou matar os três. Não deu. Vou estar no rolete com uma maçã galã na boca. Na minha boquinha. Vou, esse eu não vou matar, não. Esse eu vou criar. Esse é Fat Friend. Que lindo. Olha, eu tô tentando emplacar um outro jingle por ele no tapete. É, por favor. É mais um. Assim, ó. Neném do tapete, papapara, deputado federal. Honestidade e competência, com ele é bem melhor. Neném do tapete, papapara, deputado federal. Honestidade e competência, com ele é bem melhor. Vote Neném do tapete, deputado federal. Eleições chegando, você não pode deixar de votar Neném do tapete. Eu vou fazer o melhor pela população de São João de Meriti. A todos os meritienses, o que vai fazer será eu. Eu proponho bebedoures a todas as praças públicas. Alcatra. Vou tentar o Punha. Vai receber Alcatra pra todo mundo de São João de Meriti. Tá numa fila de um ônibus, tá numa fila de coisa. Aí, ó. Tá querendo Alcatra? Vou querer. Vou querer, vou tá... Eu tô aqui na fila do PAM. É o político do povo que prova Alcatra na frente do seu eleitor. Obrigado, amigo. Muito bom. Caiu um rabicho, vou. Dá-lhe, viu? Pode ir. Dá-lhe. Ó, aqui, ó. Como assim, Mestre? O Neném do tapete, ó. Como assim, aquele... O Neném do tapete, ó o que o povo vai começar a comer, ó. As pontinhas. Garfo. Pontinha bonita. E eu, como presidente nacional do PCP, partido cabeça de porronca... É claro, apoio total à candidatura de Neném do tapete para deputado federal de São João de Meriti. Juntos, vamos mudar São João de Meriti. Fazer São João de Meriti um lugar melhor para se viver. E eu também prometo, assim que eleito, vou voltar com o Tazo Pokémon da Elmas Chips. É meu voto. Agora ele me ganhou. Me ganhou. As crianças precisam saber o que é Tazo. A gente precisa competir com o tablet. Tô pensando também em fazer um apoio com o Play City e botar um carrinho de bate-bate em cada praça com o Ricardo São João. Porque o idoso já tem a brinca deles. Um carro de bate-bate faz a criança... Meu Deus, olha, mais tardezão. Mas a conversação chegou um queijinho. Mas é por isso que ele morreu, pô. E ele não pegou. Ele morreu e não pegou. Pô, obrigado. Eu sei que tu vai querer tocar pra lá. Mas não... Não, eu também. Muito demais. Obrigado. Não, meu coquinho aqui, se eu gostei de queijinho. Não, obrigado. Olha lá. Tu não vamos liminar um pouco. Termina aí o discurso da Neném do Tapete que eu já tenho um outro jingle próximo. Mas é esse. Para, o último agora. Falei? Carinho de bate-bate. Ou a gente bota uma daquelas... Entendeu? É isso aí. Então, ó. Para ficar marcado na cabeça do povo. Muda São João, é o Neném do Tapete que a gente quer. Muda São João, é a força, é agarro, trabalho com fé. Muda São João, é o Neném do Tapete nosso irmão. Muda São João, fazendo de tudo por São João. Neném do Tapete, deputado federal. A ligação, PT, PMDB, PCC, PT, 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 PP e Neném, Pepe Guardiola, Pepita Rodrigues, Lolita Rodrigues, na verdade, Pepinheiro, Pinheiro, Pardo Pinheiros, de São Paulo. Eu adorei. Somos do Partido PP e Neném. Juntos por uma dupla melhor. Estou em crise. Estou em uma crise na dupla. Porque você não vem ficar comigo. Estou brigando, viu? Estou brigando, viu? Estou brigando, viu? Porque você não vem ficar comigo. Corrigiu. Quando chega a noite eu fico triste. Vem não está junto a ninguém. Quando só chegar tem vontade de fazer. Idale show, Idale show. Seu, Seu Giuseppe. Tranquilo. Meu amor. Esse é o outro. Ué, caribalismo? Ai! Eu vou comer a tua irmã. Ai, ai, ai! Meu Deus! Ele adorou. Ó, o Cunha, o Cunha se amarrou. O Cunha gosta da fuleiragem. Eita, está viva. Eita. Que lindo. Pronto. Valeu, Cunha. Calibalismo. Calibalismo. Nossa, como é que pode? Família desunida. Essa classe é desunida. Essa família é desunida. E também esculachada. Come por qualquer razão. Mas acabar bebendo. Tu, meu irmão. Oi. Perra sapato, perra sapato, perra sapato, perra sapato, perra sapato, perra sapato. E também tu, da família, também quero ver a senha. Obrigado, meu irmão. Nada melhor do que tomar uma coisa gaseificada, geladinha. Chuvendo na comida do amigo. Tem sim. Um dedinho no furico do cu. É bom demais, Júnior. Em alto. E bom som. Se eu fosse o Johnny, eu teria vergonha. Eita. A cabeça dele é maior. Choriço. Não, obrigado. Meu Deus, ainda bem que chegou um choriço. Tipo de choriço. Eu agradeço muito a Deus, caramba. Obrigado. Mas o senhor salvou ele até eu chorar. Mas se eu fosse o Johnny, eu teria muita vergonha. Porque a cabeça dele é maior do que a cabeça cujo apelido da pessoa é cabeça de porronca. Isso é verdade. Tá ligado? Isso é verdade. Quem é cabeça de porronca? Eu. Eu. Quem viu o sede? Caralho. Cabeça de porronca. Eu não sabia. Caraca. Chapoca de porronca. Esse é novo. Chapota não. Esse é novo. Chapoca de porronca é bom, né? Eu sei disso porque, realmente. Eu nunca não vejo o professor, mas nada. Esse boneco que o Johnny tá usando ficou apertado no Ed. Não, rapaz. Ficou folgado. É o contrário. É. A cabeça dele é maior do que a minha. Então volta aqui, editor. Vocês entenderam, porra. Não vou explicar nada de mim, não. É só mostrar. Vamos mostrar. Vê se esse cabe na sua cabeça. Olha esse aqui, como é que fica na minha. Olha, folgado. Olha. Bota o dedinho aqui pra você ver. Dedinho de porquinho. Dedinho de porquinho. Mãozinha de pepa pig. Mas também foi bem pequenininho. Não, foi não. Foi? Olha aqui. Nabotinho, Nabotinho. Meu Deus, o que é? Isso é premium também? Isso é premium também? Tomara que caia o canal. Olha aí. Nabotinho, olha só. Também é coisa aqui. Acho que vai dar certo alguma coisa. Tá duro. Tá logo de ladinho. Galera. Oi. O Zao tá grávido. Meu Deus. Mas ele vai parir por outro lugar. Que estranho. Ai, 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 ai. O Zao tá grávido. Vai sair já por hoje. Meu Deus. Caraca, velho. Vai ser o Henrique ou o... Aqui eu não tenho muita visão. Porque tem outra montanha aqui. Ó, o Pão de Açúcar. Arrindo um sorrisal mesmo pra ele. Você tem que pegar um... Um... Um bondinho. Daqui, ó. Você pega um bondinho daqui pra cá. Aí esse é o do meio. O do meio. Tem um do um pra cabeça, né? Pronto. Aí vem daqui pra cá. E daqui vai pro outro. Morro. O Cabeça de Chamito que tá falando... É isso. É o ex-cabeça de Chamito. É o ex-cabeça de Chamito. Doutora Palmeira Santa Rosa. Muito obrigado por... Harmonização de cabeça. Pela harmonização cabeçalha. Ó, ficou com vergonha. Ih, ele ficou com vergonha de ir com a cabeça de gordão. Doutor Preta por cima, né? É verdade. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Você é uma fata. Ele ficou... Não ficou? Tu viu esse vestido? Foi. Que bacilão. Era vacilão. Vacilão. E o chapéu mesmo, ele não tirou. Ele tirou o... Sem entender que o chapéu e o cabelo que é o problema. O chapéu e o cabelo é o problema, não era nem a bunda. Pode pegar. Leve pra pensar, meu amor. Leve, leve. Vá. Toma aqui, ó. Tá limpinho esse. E tem um shurping. Show you, show you. Tem minha chance de falar do sushi. De quê? Eu nunca mais ia ouvir. Ô, rapaz. Eu queria ouvir agora. Galera. Ouvir o quê? O que? O que o Rabote já falava. O que é que tu vai falar do sushi? Vamos. O que é que eu vou ouvir mesmo? Pois é. Eu falo igual você. É. O teu microfone tá aqui, Gordão. Tá falando pra lá. O teu microfone vai pegar, Gordão. É. Aí tá aí o tempo todo. Tá falando virado pra lá do microfone aqui, Gordarário. Olha. Gorda. 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 Gorda centelho. O teu microfone. Gorda centelho. Gorda mei. Teu nome é que não. Mais um. Gorda tono. O teu nome. Gordaterão. O teu nome. Ô, Gordaterão. 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 É o corpo de Deus. É, obrigada, obrigada, obrigada. Eu gostei. Ó, não gostei, mas vou admitir que foi boa. Ai, que resenha, galera. Olha, agora finalmente apareceu isso aqui embaixo de todas as comidas. Dito, não, obrigado. Meu Deus, eu já tô me sentindo o napote. Olha. Eu não tenho nem força pra te falar. Mas se eu tivesse disposição, eu te respondia, viu? Mas eu tô respirando, respira, rapaz. Eu vi, o Ed, eu vi tu. Eu tô, eu fiquei sem um pouquinho. Ó, imagine você estar vendo um filme em que nós estamos todos dentro de roupas de látex. É, tem um zíper atrás de cada um de nós. Aquela ali, a grandona aqui, pessoal, mas a levinha. Pessoal, a minha aquela é de espuma. Você vem do Flamengo. Ele vem até sem pescoço, porque ele faz a bolinha do Flamengo. Ele faz a bolinha do Flamengo. Jalzinado. É o mesmo ator que faz a bolinha do Flamengo. Jalzinado não deixou a gente com sede em um minuto. Meio minuto. Mas que é o nome? Bebidinha? Galera, eu tô... Eu tô no jogo aqui. Eu quero agora um Sprite com gelo, por favor, irmão. E agora que vem o arroto, né, meu irmão? Porque agora que eu vou limpar a minha vidra. Abrir os cabelos vazinhos. Isso, pra janta. Pra janta? Três horas da tarde. Acabou que eles começam a beber. Deu Sprite com gelo, depois tomou cinco zero grau. Ele pediu zero grau. Zero grau. É o Bebidinho de verdade. Isso, porque eu queria, é, eu gosto. É o Bebidinho. Jalzinado, tu acha que tu tá virando aquele esporoa que bebe assistindo o jogo? Cara, eu, eu, eu senti muito isso na semana passada. Por quê? Porque eu tô bebendo desde segunda-feira todos os dias e todo dia uma desculpa diferente. Hoje é a gravação. Isso é pesado, isso é perigoso, sabia? Não, não. É o Zeca, a roda de samba, né? Inclusive, inclusive, eu tenho uma novidade. Eu vou compartilhar com vocês. A novidade, eu vou aprender cavaquinho, pô. Caraca. O cavaquinho chega hoje. É um violãozinho normal, né? Vai virar um cavaquinho. Caraca, eu vou ficar feliz de ver. Caralho, mas tu vai ser do sambinha. Tu vai ser do... É, eu quero botar, começar a botar partido alto no meu show. Foda. Que é tipo, de repente, pode ser. Não, tu não começa a falar de política no teu show, não. Não. Não entra por esse lado. Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Gostar tanto do teu trabalho, cara. Não fala de política, não. É, porque a bola é atrapalhando. Tem um limãozinho aí, um limãozinho, pra colocar aqui esse cheiro. Não, não, não. O limãozinho pra colocar aqui. Isso, limãozinho pra colocar. Olha que exigente. Pedir isso, por favor. E o Sprat já é de limão. Pra botar mais limão. Ele quer limão. O bicho tá ficando sentado no meu céu. É porque o limão, ele dá um... Ele ferve aqui a barriga. Aí diminui pouco pra eu comer mais. Porque eu quero comer mais, papai. Olha, que lindo. Onde é que tu comprou? Shopping. Tu teve que ir sá pra botar na... Por quê? Ô, Isaú, tu entra na tua casa por onde? Pela varanda, é? Pelo Deus. Por quê? Por quê? Por quê eu entro? Como assim? Tem uma entrada na varanda lá, né? Por que eu quero ir pela varanda? Eu moro em casa, rapaz. Ah, por isso. Não tá ligado nesse Sprat. Eu morro. Eu não aguento, eu não aguento mais. Eu não aguento. Mas é bom, hein? Com esse monte de gelando. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Vamos só por assim aqui, pô. Olha, olha. E você também. It's Day. Ô, Brilha Eternamente Sem Lembrança. Pode vir aqui agora. Vem aqui. O que é que você trocou de camisa pra poder ir lá fora? Tá bom. Eu ia sair na farmácia assim mesmo. Por que não? Tu acha que... Ah, que eu tinha que ter tirado. Tu não tirou, que é o cabelo e o cabelo. Caralho, tu tá com o cabelo. E senhora de igreja que esquece a cor e fica azul. E dá o sabãozinho de laranja. E tu tá com vergonha nessa época que é a camisa. É uma água. A camisa é dos gordões. Olha o que que chegou aqui, galera. Não é publi. Não é publi? Não é publi. Mas é o... Que lindo. Sal de frutas. Tá? Ah, clássico. Vem pra cheirar meu arroto. É um pra cá, né? É um é péssimo. Eu não me represento aqui. Eu não me represento aqui. O arroto é na minha cara. Eu não me represento aqui, velho. Eu não me represento aqui. Eu não me represento aqui. Eu não me represento aqui. Vai lá, cara. Qual é a tua camisa? Ah, desculpa, pô. Não, porque ele tem vergonha dessa camisa. É. Ele acha que... Ele acha que... Ele acha que isso aí é só amor. Explica pro público aí essa camisa. É que passamos a camisa. Essa camisa aqui é o trilha antes da bariátrica. Isso. Essa camisa tá com o Nabote agora. Isso. Dei pra ele. E depois, já já, eu devolvo pra ele. É, todos os outros... Muito lembrado. Já tá bem guardado. Eu vou devolver isso. Não, mas ele tem vergonha do passado dele gordo. Ele não quis ir com essa camisa, então saia daqui. Não, não é isso. Só que perdoa se você for lá de novo com a roupa do gordo. Vai lá de novo. Volta lá. Sabe por que você trouxe? Um ano pro Isaú, um ano pro Nabote, um ano pra mim e eu trouxe do Johnny. Ah, mas são dois sachets? É. A gente vai precisar. Você viu quanto a gente comeu aqui? Eu tô com pedra no rinste hoje. Não vem agora. Eu nem vou pensar. O meu é o natural. Eu queria tocar pro Lula. Peça pra ele pegar um de sabão. Pega um de sabão. O de rosa, o rosinha, rosinha. O bichinho. Pega ele, ó. Ele abaixa aqui, é bom. Isso. Me sorprenda. Vai com essa camisa. Agora, vamos pedir quatro águas pra misturar o nosso ano? Vamos. Acho que duas já. Não, pode falar, meu irmão. Não sei se tá captando bem, mas... É uma realização de um sonho de infância, sentado nas rodas de varinha e comer com os amigos. E falar merda. E falar merda. Isso é muito bom. Eu tô me sentindo, sabe o quê? Sabe aqueles programas de Cidade do Interior, de famoso? Que é Almoçando com a Notícia. Aqui é o RJ pra mim. Eu trouxe aqui, eu trouxe aqui. Aqui é o RJ, é o OBZ. Gostei, gostei. Estamos aqui trazendo o secretário de Segurança Pública de Minador do Negrão. Opa! Aqui do lado, nós temos ele. Deputado. Deputado federal por São João de Meriti. E aqui do lado, o filho da atriz Calderes de Mendes. Ela é a cara dela. Esse é o Almoçando com a Notícia, aqui pela TV comunitária Canal 12. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa pra falar do que a gente gosta de falar, que é política. É isso aí. É isso aí. Começando com isso. Eu ligo a dizer... Vai daí, Paidinho. Que se eu tiver que fazer, eu vou fazer. É isso aí. Pro nosso povo, pra nossa pátria, pro cunha de nossas amas, e os nossos pais e nossos... Infelizmente, ele tem narcolepsia, tá? Que é uma coisa bem normal. É, mas... Podem continuar aí, que ele já já acorda aí. Vocês são da mesma coligação? Sim, nós somos da mesma coligação. Então, uma pergunta pra você, que é filho, né, de uma atriz... Carme! Olha! Ele acorda falando Carme. É filho. É tranquilo. Mas ele, uma pergunta pra ele aqui, que é filho de uma atriz, que deu muitos prêmios, fez sai de baixo. Então, a pergunta é voltada pra isso, né? Qual você acha que é a projeção do PIB do ano que vem do Brasil? É a maior quebra de expectativa do mundo. Como diria minha mãe... Obrigado, meu amigo. Beijinho, beijinho. Tua mãe diz isso? Ei, é a... É a... Desculpa. É a Trisco. É a Trisco. Perdão. Ô, Maguinha. Ó aí, a Aguinha chegou. Essa aqui é pra gente tomar o Eno. Hum... Obrigado. Vou botar o gelinho aqui. Aí vai tomar o Eno com gelo. Toma um Eno com gelo e vai tomar um litro de Eno? É fazer um drink de Eno, porra. Ele vai tomar uma Enada. E a gente... Ele vai tomar uma Enada no gabinho, né? E a gente querendo... Por favor, Eno, patrocina a gente, na moral. Ó... Eno Guaraná é alívio já. Olha, agora não vou patrocinar mais. Então... Já tá feito? Já tá feito. Olha que lindo. Olha... Cadê, Monk? Manda pra mim. O grito meritiense pelo Rio de Janeiro é... É o menino do tapete que eu voto deputado dessa eleição. É o neném... Ah, eu vou querer. Eu vou querer uma galomba. Essa é lá de Maceió? Galomba de Maceió? Ô, rapaz. Olha. Olha, da galombinha. Galombinha. Olha, rapaz. Eu quero uma galombinha. Essa é a melhor churrascaria do Brasil. Olha aqui, ó. Uma latóia de galomba? De farela essa galombinha. Vou aceitar. Não posso... Galomba a gente não pode deixar de comer. Galombinha, meu irmão. Deixa eu provar pra ver se é. Linda. Obrigado. Olha a galomba. Olha a galomba. Olha aí, ó. Olha. Ai, como a comida me desconcentra pra viver a vida. Rizal, eu tô fazendo a gente. Eu amo. Eu amo isso aqui. Olha, a melhor galomba... A da minha mãe é melhor, né? Porque a minha mãe tem a galomba molho pardo, que é uma receita de família. Onde eu passo aqui a receita. Mas essa galomba acabou. Essa galomba é a melhor... Olha o drink de ela que eu fiz. Por que tu não botou um pouquinho de sabor? Chegou novos. Vem aí os novos, hein, Nunes. Eu tô com medo de me moeder. Eu tô com medo de escorregar e cair no umbigo de Isaú. E nunca mais ver minha família. Ô, faz água. Já tomou teu... Olha que já tomou teu Isaú, né? Já tomou teu Isaú, hein? Já tomou teu Isaú, hein? Não, e a Lula que mandou um áudio pro Johnny falando... Eu tô aqui no Uber com o Isaú. É, o Isaú... O Isaú tá vindo. Eu falei, caralho, vai ter show de mágica com o Isaú e Mamura? Depois eu me conheci, desculpa. Não, mas lembrar do Isaú e Mamura foi bom. É isso. Isaú e Mamura... Vai ter um show de mágicas. Caralho... Ele tá tendo, ó, sumiu picanha pra caramba, já que ele tem... Ele tem que sumir picanha. Alguém prestar atenção, ó. Ele tá... Ele tá recebendo. Ô, meu Deus. Tá bem, meu amigo? Ah, não. Isaú. Tá moendo. Falou já, né? Já, né? Porque aí não vai... Ele sempre tava dormindo antes de não. Não perda aqui não, porra. Ele não tem posição de perdo. Isso é posição de perdo. Isso é posição de perdo, meu. Meu Deus. Ele não vai perder. Parar uma bolva, cara. Por favor de mentirinho, filho. Manda um beijo pra tua avó! Pede, eu vou logar um pedo. Eu vou logar um pedo. Tá maluco. Eu sei que tu tava. Pele não, pele não. Papai, eu vou logar um pedo. Eu vou logar um pedo. Papai, eu vou logar um pedo. Eu vou logar um pedo. Não beijo não, beijo não. Manda beijo pra tua avó. Não, eu não quero peca! Não, peca não, meu filho. Manda beijo pra minha avó. Mas eu consigo, não consigo. Não consigo logar um pedo. Eita, peidou com certeza. Peidou com certeza. Nunca saberemos se essa criança peidou, porque o vídeo acaba aí. É verdade. Se você for a criança que peida, manda um vídeo pra gente. Já que a gente vai ser escatológico, já que a gente vai ser escatológico a esse ponto, o Ed, assim, já tava aí o Ed e Johnny. Escuta, Ed. Tava aí o Ed e Johnny. Como se ele já não tivesse contado isso. Aí o Ed foi e soltou um desse aqui, não. O Ed soltou-lhe um peidaço. Um peidaço de... Ele esqueceu que tinha peidado, dois minutos depois vai de caralho, galera. Quem cagou? Que tinha sido ele na roupa. O Isao não também. O Isao pensou, ele mesmo, né? Bota o vermelhinho. O Isao engoliu o ar. Ele mastigou o ar, ele vem cá. O galera. Ele pegou a fala, né? Acho que eu fui contra Deus. Não vai, não. Ele tá mal mesmo, né? Ele tá mal. Ele tá mal mesmo, né? Ele tá mal mesmo, Bote. Tô mal, tu. É, tranquilo. Tranquilo, relaxado, direito. Não vou te falar. Eu vou me levantar. Vai no baileiro, vai me fazer. Você levanta. Vai no baileiro, vai no baileiro aí. A gente não é live, a gente corta. Você tá bem, minha irmã? Eu tô preocupado contigo, meu irmão. De verdade, eu tô na minha alma. Mas você tá zoando. É perda, velho. Se morrer, olha, é perda. Não, eu não carrego. Vai ter que enterrar aqui. Eu ia ser muito triste. Eu não ia conseguir carregar. Minha preocupação não era nem saudade. Meu Deus. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Eu não consigo levantar. Vai, ô, meu querido. Vai levar o Isaú no background. Levado. Olha, próximo sonho aí. O primeiro já drogou. Meu Deus, isso eu não tô gostando, não. Olha, já levaram o primeiro pro abate. E o primeiro do abate. Natal chegou mais tarde. Meu amigo, olha, a família que comprou esse leitão. Vai comer bem nos próximos anos. Foi adotado hoje aqui no nosso chiqueirinho. Levaram mais. Olha, meu drink de Eno fazendo a diferença. Olha aqui o meu. O meu pediu, eu pedi citrus. Ah, é? Olha. Eno citrus lemon. Eno citrus lemon. Um abraço a toda a família Eno. Quem são da família Eno? O Bruno e Marrone. O John Lennon. O John Lennon. E todo o povo chileno. Falou, gostou dessa. Obrigado, Eduardo. Pô, esse citrus é bom, hein? Gostou mesmo? Eu tomaria uma rodada de Eno citrus. Uma rodada. Pessoal, rodada de Eno citrus por conta da casa. Ô, mas eu ia te falar. Se eu tivesse... Mas se eu tivesse restaurante. Se eu tivesse restaurante. Eu faria um drink de Eno. Não pode. Por quê? É um medicamento. É verdade. Isso é um bom motivo. Medicamento não é. Não é bom motivo. Isso é na minha vida desde que era criança. E não é medicamento, não? Não, meu pai fazia com subaco. O pai fazia com subaco, subaco, arroz e Eno. Ah, bolinho de Eno Guaraná? Falsa em casa. Dois colos de farinha deslocada. Aveia. Farinha deslocada. E Eno Guaraná mistura massaga frita. Ó, ó quem tá vendo ali, ó. Bum, 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 bum. Ô, meu Deus. O bichinho tá empinando uma moto, é? Ele vem assim, ó. Como se tivesse empinando uma moto. Tá bem? Tá bem? Olha. Tá vendo o caído. Meu Deus, não. Essa carinha dele eu não tô gostando, não. É brincadeira. É que o Monk jamais conseguiria ajudá-los. Tô tranquilo. Ó o Monk segurando pra não rir. É. Ó o Monk. Se segurando pra não rir. Foi. Aí, pode vir uns doces já. Docinho agora. Antes que um dos quatro faleça. Docinho! Olha, acordou. Acordou. Lindinha, fofinho. Vem salvar Antônio. Vem salvar Tãoz, viu? A cidade de Tãoz. Vem queimar, fica isso. Não, muito obrigado. Hoje a gente tá pegando leve. Isso. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, mais uma vez, vamos agradecer a Churrascarinha Carretão, que está rolando o Rodízio aqui. E eles abriram. E eles abriram. A gente tá no meio do Rodízio gravando o programa, cheio de gente. A comida é incrível, maravilhosa. Muito obrigado, viu? E a gente vai voltar aqui. Vem lá, hein, gente. Vem lá, gente. Vem pra comer, porque a gente vai fazer a mesma gandaia. Porque a gente faz do mesmo jeito. Mas a gente vai ocupar bastante a boca. Mais do que hoje. Eu vou brincar. Olha, olha. E quem quiser vir aqui e quer assistir o a gente, vem. Rola um descontinho também? Rola um descontinho. Depois, óbvio. Mas você precisa vir aqui e falar que assistiu a gente. Você não vai pagar nada a mais. Vai continuar a pagar a mesma coisa. É isso aí. Quanto? 10% no Rodízio. Acabamos 10% no Rodízio. Você fala assim, vi na live do Dia do Gordão de só um minutinho. 10% do descontinho do Schwarzenegger é carretão. É isso. Vocês estão vendo, né? Comer pra dar melhor qualidade. Olha como é que você vai ficar. Esse quadro francês. Flamenguista. Flamenguista. Você vai virar um grande flamenguista. Esse senhor francês aí. Dormiu. Ele dormiu agora. Tá vendo? Ele vai dizer que não dormiu depois. O seu José, perfeito. Ele fica dormindo no portão. Aí é só a gente desligar a televisão que ele fala. Tá assistindo. Quem foi? Eu tô assistindo de olho fechado. Pode desligar a televisão, hein? Quem é que ele desligou? Eu tô assistindo, porra. Seu José assiste futebol o dia todo. Duas horas da tarde, tá ele assistindo. Brasília contra Penedo. Um jogo que não tem ninguém no meio de um campo do nada e quem tá lá. Mas isso é assim, né? Isso é isso. Olha. Sabia que ele não gosta de jogar FIFA comigo? Porque eu não tô no nível dele de FIFA. Não, não. Vamos falar de FIFA. Mas o Johnny não dá. Ela é nível. O Johnny é imbecil. Ele não tem avogada. Ele não sabe fazer os controles. Normal. Não sei tocar direito. Beleza. Ele é burro. Ele é burro. Meu Deus. Porque ele olha o lance, ele não sabe identificar pra quem vai passar a bola. Entendeu, Tílian? É pior. É pior. Meu Deus, eu sou amigo. Eu sou bonzinho. Ah, por isso que você é amigo eu tô falando, entendeu? Se eu fosse de vídeo, eu não falava não. Ó, enquanto nós estávamos nos alimentando, o Monk abriu uma caixinha de perguntas. E tem aqui perguntas pra gente. Que Monk? Ó, que Monk. O nosso ex-estagiário foi demitido. Agora. Primeira pergunta. Vocês já foram convidados a se retirar de um rodízio? Não. Ainda não, né? Já? Tá pra ser. Tá pra ser, né? Você já botaram alguém pra fora, Josinaldo? Já botaram alguém pra fora? Ele não pode. Não pode. Ele não pode. Mas vontade já deu, né? Infelizmente. Aí, não compensando, né? Terminando. Não compensando, Rodrigo. Aí é Rodrigo Dobrado. Mas lá em Maceió, tinha uma slascaria chamada Laçador. E aí tinha um professor meu de física, do colégio Marista. Esqueci o nome dele, mas ele vai lembrar. Que é porque ele assiste. Ele vai lembrar o nome dele. Ele vai lembrar o nome dele. O bicho era uma montanha. Uma montanha. E ele foi convidado a nunca mais voltar pra churrascaria Laçador. Hoje não existe mais, Marcelo. Meu Deus. Por conta dele. Ele comeu muito, ele não queriam mais. Ele foi exposto. Terminaram com ele, então. E o Oscar de Melo também, aquele que eu imitava. Oscar de Melo. Oscar de Melo. Ele era gordão também. Ele foi convidado a se retirar da churrascaria. Meu Deus. Caramba, que doideira. Eu tô comendo o que aconteceu com a gente. Eu não comi. E, Zinaldo, você acha que tá pra gente ir embora? Ou você tá legal? Tem gente que come mais do que a gente aqui, não tem? Tem? Assustadoramente. A gente tá passando vergonha. Próxima pergunta. Qual a técnica para comer mais em um rodízio? Tão usando agora aí. Olha, fica dois dias e meio sem comer. Quando vier pro rodízio, eu com água e limão. E outra. Essa aqui, ó. Vem, 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 vem. Ô, meu Deus. Ó. Tem um quartinho pra ele? Seu Giuseppe. Tem um quartinho pra ele? Pra ele levar lá na cadeira de máquina. É que o arzinho tá batendo, o arzinho geladinho. O arzinho batendo. Seu Giuseppe refrescou-se. Levar ele pra cadeira de máquina. Esse negócio de ficar assim, pra um dia lá em casa, o leão marinho comeu que nem um cavalo. Comeu picanha. Pedi um rodízio de carne lá em casa. Não, ele chegou. Os Józina ficavam indo pra pegar a picanha. Querem? Então, Pelé, vou pegar a moto, vou pegar o outro. E ele falou assim, ele tava cortando a carne, ele falou assim, ele saiu. Foi o RT, o que que houve ele? Fui pra varanda arrotar. Não foi arrotar. Quando chegou na varanda, ele tava como? Bom, bom, querido, bom, bom. Pra assentar a comida, cara. Pra assentar a comida, sabe o que é o mais assustador? Funciona. Meu Deus. Será que esse cara... Será que esse cara, na verdade, que faz esse conteúdo, ele só tá querendo comer mais? Exatamente. E tão filmando ele? É mesmo, pode ser. Não é mesmo. O que tem que fazer? Levanta, Zó. Vai, olha aí. O que que tem que fazer, mano? Workshop, ó, lembrando que isso aqui tem 0% de medicina. É só a cabeça de um ex-bariático que come que nem uma porta. Olha, Zó, o que ele come, quem entala, aqui o estômago tá pequeno. Tem uma técnica, junta o pezinho. Não consegue juntar o pezinho. Juntou o pezinho. A 10 anos. Os ombro juntos. E aí tu vai aqui, ó. Skibbidi-bom, bong, 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 bong. Olha, beca, que nojo. Sai daqui. Não aguenta. Não, não. Zó, para! Zó, para! Zó, meu Deus. Zó, isso aí é uma Coca-Cola dando pressão. Agora joga um mento na boca do Zó. É isso aí. Joga um mento de uma estois. Ó, pergunta aqui. Na churrascaria tinha pão, balinha? Tinha. A gente comeu. Time Galão. Caraca, ontem mesmo, viu? Olha, deu certo. Aí. Nossa, que cheio de porra, Zó. O que é perda de tempo de comer que só ocupa espaço em churrascaria? Arroz. Sabia. Esse é o que eu vou gravar. Arrozinho branco é bom. Eu gosto, mas o Ed tem isso. Mas é porque ele tem que é carne. Por exemplo, feijão para o Johnny. É porque quando a gente vai na churrascaria, a gente não quer arroz. Eu só como carne. Não, o Ed não gosta de arroz. Não, isso é... O Ed não gosta de arroz também. O assustador é a tua cara quando tu acorda. Isso é assustador. Caralho. Caralho, ficou muito fuso. Ele não gostou nem o fuso. Ele não gostou nem o fuso. O do Fino viva pro... Tira um pouquinho mais pra lá, galera. Viva pro... Só se eu sentar no colo dessa senhora aqui do lado. Ei, ei. Essa senhora é enorme? Ei, eu sou... Eu sou homem. Não é, não é. Amigo, homem. Amigo. 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 Aí. Falem sobre a aceitação de ser gordo. Eu aceito. Eu vou aceitar também. Eu vou aceitar, galera. Já que você perguntou, eu vou aceitar. Vocês aceitam ser gordo? Aceito. Aceita de onde? Aceita. Então, ó. Nós quatro... Aceitamos ser gordo. Aceitamos ser gordo. Isso aí. Aceito, então. Muito obrigado. Aceito. Próxima pergunta. Como é para vocês serem os melhores gordos do mundo? Meu Deus, tem um concurso de gordos? Tem. Tava a gente disputando com César Minotti e Fabiano. A gente gostou de César Minotti e Fabiano. Faustão. Faustão. Gilberto Bauman. Gilberto Bauman. Esse não foi preso, não é bom, não. Esse não é legal, não. Esse não é bom, não. Quem mais? Ratinho. 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 Vai um cara no TikTok que fala com essa voz? Um senhorzinho? Ah, eu vi que ele tem... Ele tem o tênizinho do tênizinho? É, ela é linda. Um tênizinho. Sim, qual é o mais gordo que a gente tá concorrendo? Vestido com uma blusa de... Os gordos... Mas como a gente se sente muito feliz. Sendo os gordos legal, porque o que a gente gosta é ser... Gordo desde criança e não cair qualquer coisa. Gordo desde criança. Tá sempre muito feliz. Gordo desde criança. Valeu, as comidas, só as comidas. Gordo desde criança. Tá com cheio na barriga. Gordo desde criança. Gordo desde criança. Eu sou gordo desde criança. Gordo desde criança. Eu sou gordo desde criança. Olha o tamanho da minha pança. Se eu como, eu como porque quero. Então não espere porque eu não espero. Eu como até onde eu quero. Eu como pra sobreviver. Gordo é um beiro, é minha vida. Gordo é um beiro até morrer. Gordo desde criança. Gordo desde criança. Gordo desde criança. Gordo desde criança. Eu sou gordo desde criança. Eu sou gordo desde criança. Gordo desde criança. Você gordo até morrer. Se você não é gordo. Gorda, mas não é meu. O problema é de você. Caralho, cara. Eu pensei. Tomara que eu não tenha pegado nele. Pegou. E ainda sobrou um chorinho pra mim. O meu beatbox. Hoje eu já não tomo banho. Hoje eu já não preciso de banho. Me desculpe. É muito bom. Beatbox é muito complicado, pessoal. Galera, vamos agradecer aqui, ó. Não podia deixar de agradecer, no nosso programa Almoçando com a Notícia, a pessoal que fez o Só Um Minutinho Record no Twitter. Caralho. Ah, cara, só um minutinho record. Pode vir, velho! Pode vir! Olha ele! É o José! Oi! Super fantástico, bonitinho! É tudo só a mostra, não é para comer. Só amostra. Olha, comecei aqui, comecei aqui, velho. Ele vai amostrar. Amostra aí pra nós. Profiteroles. Profiteroles. Sorvete de creme com bombinha, recheada de creme e balda de chocolate quente. Pera aí, deixa eu botar o microfone pra ele. Vem pra casa, dá uma volta aqui, dá uma volta aqui. Vem aqui, Josinaldo, vem aqui. Ó. Deixa eu gerar o mostruário pra cá. É isso aí. Josinaldo, diretamente de onde, Josinaldo? João Pessoa. A caravana de João Pessoa. Diga lá, Josinaldo, vamo lá. Vambora. Sonho de valsa. Sorvete de creme com creme chantilly, bombom e calda de chocolate. Creme de papaya batido com sorvete de creme e licor de cassis. Creme de abacate batido com sorvete de creme e licor de cacau. Temos aqui o petit gâteau. É um bolinho de chocolate com duas bolas de sorvete de creme. Calda de chocolate quente. Banana split, mousse de maracujá, mousse de chocolate. Temos aqui torta alemã. Olha que coisa mais linda do mundo, cara. Brincante com doce de leite. Cheesecake. Torta de limão. Eu quero cheesecake. Torta de brigadeiro. Ui. Salada de fruta. Cavalo. Brownie. Brownie, bolo de chocolate. Ele gosta. Com sorvete de creme, creme de chantilly e castanha. Esse aqui é o que mesmo, esse aqui? Moranco, creme de chantilly. Tome. Você pode repetir, tô brincando? Tome. Ó. Eu... Saladinha de fruta. Eu quero morango, creme de chantilly. É porque salada de fruta é chefe, eu não posso, senão vou ser julgado por meus amigos. Deu doido pra eu começar a falar de fruta. Isso é o quê? Morango, creme de chantilly. Eu vou querer... Olha, tem um profiteróides também, que é uma maravilha. O que é isso, meu filho? Não, eu vou querer um morango. Não, eu vou querer um morango. Eu vou querer um profiteróides. Eu vou querer um profiteróides. Foi sério. Eu ia querer isso também. Profiteróides, eu vou querer. O que é isso, meu filho? Calma. Eu pedi um profiteróides. Eu ia querer um profiteróides também. Eu pedi também, tá, gente? Olha. Que lindo! Tem o quê de coco aí? Corta de coco. Corta de coco. Mas, ó... Olha, tá tin de coco. E tudo patrocinado pela Lego. Muito obrigado, Lego. Vou aproveitar. É desse tamanho, viu? Então eu vou querer esse daqui que tá na mão dessa baleia só assim. Ó, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar com o meu filho. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Eu posso dar dica? Posso dar dica? O que a gente sempre faz quando estiver comendo no lugar é cada um pede um e todo mundo come tudo. Exatamente. Então, eu vou pedir um profiteróides, um desse, um desse. Qual é o termo de mês? É o morango, né? Não é o morango. Morango, profiteróides. O morango, profiteróides. O pudinzinho. Não é um pudin? Eu vou querer um desse aqui, ó. Um chimbalquinha desse. Então, Petit. O gordão fez merda até amanhã. 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 Obrigado. Olha o meu. Olha o meu que tá pronto. Conseguimos pedir os quatro? Já. Show. Perfeito. Uh! Muito obrigado aí, o Rodrigo Faro, por nos ceder, gentilmente. Deu copyright. O oi, 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 ele gosta, o que é isso, meu filho, calma, e o não, não, já tome, tome, tome. Ai, bonito, né, os doces? Eu vou te falar que eu tô... Ai, Deus é muito bom. Eu comi até não aguentar mais, eu comi até não aguentar mais, e não sei mais como vai caber qualquer doce aqui, qualquer doce aqui, eu comi, eu comi até não aguentar mais, eu comi até não aguentar mais, e não sei como vai caber mais algum doce aqui, mais cabe, mais cabe, vou tentar empurrar um pudim ou até um tomate, a gente sabe que vai conseguir, vai conseguir. Eu só tinha que rimar, então inventei qualquer palavra. Essa Alexa vende no mercado. Ai! A estúdio. Ela tem uma captação. E ela deu com essa capinha de qualquer time, ó, essa do caminhão. Essa é personalizada. E toca com a vaquinha. E toca com a vaquinha. Eu vou tocar com o cabaneiro. Eu faço uma roupinha pra sua Alexa. Essa aí eu juntei dois edredons de cama king size. Esses edredons são os melhores. Essa aqui tá sem capa. Eu gosto dela quando vem na fábrica. Essa aqui também. Ah não, botou só um? Botei cadeirinha de praia porque eu sou... O quê? Para. Oh, para de dizer que não me ama, que não vai voltar, que não, não sou e nem serei mais dono do teu coração. E não tá nem aí pra mim com quem eu traio, que faz tu com quem pico que eu posso até lhe matar. Mate seus amigos. Me tira. Eu tô feliz. Graças a Deus. Muito rápido. Banana, banana, banana de dinamite. Mata mais fácil. Meu Deus. Oh, eu amo meus amigos. Vem me mamar. Ai. Quase que eu vou mesmo. Somos amigos. Na vida é tão bom ter amigos. A gente precisa de amigos na mão. Amigo no peito. Amigo no pé. Igual a eu e você. Amigo. Você quer doar 50 reais pra gente? Vem aqui. Vai aqui na nossa mão. A gente botou um... A gente botou um... Ei! A gente tem emendos ao meio. Bora fazer um pix no emendos ao meio. Vamos. Como é? Confirma aí. A gente vai fazer um pix. A gente vai fazer um pix. Você pode fazer um pix pra gente. Pode fazer pra pagar a conta depois. Sempre que você puder, você bota... A gente vai ter que pagar a conta aqui? Oxi. O foco acelerou. O foco acelerou. É. Virou um carro. Eu tô no facundo. Virou? Só um minutinho podcast arroba gmail.com É sem acento. É sem acento. É sem acento. É sem acento. Lembra do estilo do jogo? Aham. É sem acento. Não lembra. É sem acento. Sem lembrar você tenha feito uma festa. É sem acento. É sem acento. Sem lembrar você tinha feito uma festa. Não lembra. Conheço. Conheço. Eu lembro. Conhecimento. Conheço. Não vai. Olha. Meu cinto ficou um pouquinho mais apertado. Meu cinto ficou um pouquinho mais apertado. Meu cinto ficou um pouquinho mais apertado. Não sei por que. E olha que esse cinto é de envelopar. Caminhão. Caminhão. Que barriguinha boa lá embaixo. O cinto do Johnny. Os caras estavam fazendo um black line aqui na praça. Que barriguinha boa. Olha aí. Acho que vai rolar alguma coisa. Vai? Ih. Tá descendo até. Tá lá? Sabe aquela parte que tem que fazer assim? Olha. Cuidado com a minha galumba. Olha o pescocinho dessa ema. Olha. Vamos mandar um abraço para os aniversariantes do dia. Cleide. Cleidi. Cleonir. Um abraço para... Claudinha. Você sabe quem está fazendo aniversário hoje? Luciano. Alcione. Um beijo para a cantora Alcione. É sério? Um beijo para a cantora Whitney Melson. Um beijo para o humorista Espanta. Um beijo... Um beijo para o palhaço Xerel. Que isso, rapaz. Aqui não falamos de Xerel. Um beijo para o palhaço Patatá. Um beijo para a Cadu Politerno. Um beijo para o Cadu com terno seco. Um beijo. Um beijo. Vamos lá me prestigiar. Nem vou perguntar quem está produzindo. Ou... Respira. Não pira. Vai para a internação. Vai para a internação. Recaiu, Zé Tego. Vai para a internação. Um abraço. É o Evandro Santos. Né? Santo. Santo. Ele manda um abraço para duas pessoas. Evandro Santos vai se meter. Do programa? Do programa de um ratinho. Hoje eu vou estar em Tapinsirica do Mongoguá. Olha. Quase que eu amei do Jorikai. Caramba, tu fez um golzinho tiririca. Quase. É o Santos. Olha que lindo. Conhece o Santos do programa do Ratinho? Não. No nariz. Oh, meu Deus. Ó. Mas como é que lindo? Vai de novo. Vai para ele. Oi, pessoal. Aqui é o Santos do programa do Ratinho. Deixa para lá. Olha que lindo que está vindo. O Santos compartilhou quando a gente falou. Ele comentou, aliás. Ele falou o quê? Odiei. Ele falou, pode tirar o nome da boca lixo de vocês. Eu não quero brincadeira, né? Parabéns para você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos amores de vida. Parabéns para você. Ei! Nessa data querida. Ei! Muita felicidade. Ei! Ei! O que foi de vida? Tudo ou nada? Tudo ou nada? O que foi de vida? É! É. Mande notícias do mundo vilário. Isso que fica. Me deu um abraço. Venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir. Sempre plano. Eu acredito é na rapaziada. Eu vou botar teu nome na macumba, vou procurar uma feiticeira, fazer uma kizuba pra te derrubar. Boi aia, branca, amor, não posso mais. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, você pode ser tinhoso, mas teu pai é martinhoso e ninguém vai junto. Luiz, respeita o sete baixo do teu pai. Ou, tava cantando juiz. Juiz? Juiz. Olha, isso é, olha que lindo. O teu é foda, o teu é foda. Porra, vou te falar, são os melhores doces. Olha! Olha, eu queria trocar o meu. Amigo, você poderia xeringar esse negócio na boca desse rapaz? Você consegue xeringar na boca dele? Tu consegue xeringar. Olha aí, vai, olha o sonho realizado. Caraca! Aí, 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 aí. Caraca! Gente, é o melhor dia de todas as vidas! Caraca! É o Kael! Caraca! É, ele veio no sonho, ele veio no sonho. Olha, vem só morando, vem só morando! Calma aí! Calma aí! Olha aí! Vai xeringar! Vai xeringar! Xeringo! Olha, olha, também é isso que tu queria? Ó, quem não chora não mama, né? É, rapaz. Vai mamar agora! É, rapaz. É, rapaz. Eu vou trocar... Olha, eu troco contigo por... Ô, eu troco. Não, eu quero esse. Todo mundo vai brincar. É? É? É, mas eu não... Olha o pudim, que lindo! Carretão! Olha que massa! Vezinho do vestido do Carretão. Vezinho do Carretão ali, ó. Olha só. Olha! Carretão! Curtir o Carretão não é nada mal. Não é nada mal. Não é nada que legal. É só carreta por cima e liberar geral. Ô, Carreteiro, eu acho que isso é teu, ó. Podenzinho. Mas não, né? Tá bom, porque eu sei que você gosta. A calda é quente, meu Deus. Esse veio parabéns, ó. Também. A caldinha é quente, por favor. Óbvio. Meu também veio o negócio. Hum! Momento de sabedoria por Carretão. Não confiam em quem dispensa sobremesa. Pessoa que vem no Carretão e mantém a dieta é capaz de qualquer coisa. Eu adorei! Ó. O meu veio legal também. O quê? A vida passa rápido demais. Peça a sobremesa primeiro. O meu não veio, não. Tira, tira, olha aqui. No meio da minha fala, linda. Ah, pô. O meu não veio, não. 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 O meu não. Qual é o teu? A vida passa rápido demais. Peça a sobremesa primeiro. Ih, a minha, mano. O meu não veio. O meu não veio. A minha é, ó. Ó. Sabe o quê que o pessoal gosta? Comer cu de gozo curioso. Meu Deus. Brincadeira. Que a sua vida seja mais doce que essa sobremesa. Ai. Olha, vou dizer o melhor... Como é o meu nome disso? Red Velvet? Red Velvet. Olha. Olha, e o meu é Profi de Lopes. Olha, é o melhor Profi Berolib. Melhor Profi Berolib desse mundo. Ah, o meu currinho aqui também, hein? Eu não sou nem um otário. Ó, Petigatou tá aqui pra ser brincado, hein? Não vai ter um pé de morango, hein? Eu pensei que era sorvete também junto. O cara falou chantilly morango. Ele falou chantilly é sorvete. Meu irmão, o Petigatou é duas latonhas de bola de sorvete. Quem quer brincar no Petigatou? Quer? Quem quer brincar no Petigatou? Quem quer brincar no Petigatou? Eu. Oi, meu. Opa! Reclamou aqui, irmão? Pronto. Tem. Você tava falando do meu atendimento, irmão? Eu só pedi o tempo todo. Quer que eu meto uma bola de sorvete no Tambu pra tu ficar caladinho? Brinta em tudo. Nossa senhora. Olha, vou te falar. Churrascariasinha é braba, né? Foda. Maravilhosa, meu. Delícia. Perto de casa. Gostou, meu irmão, só? Eu vou mesmo. Pega, mas dá pra vir, pô. Pega que é Brasil. Ah, não. É um tio mesmo, né? Todo tio fala isso. E pra chegar lá é mole, eu pego a Brasil. Depois eu vou Dutra. Parei no negócio do arco metropolitano e Itaguaí tô lá. Caiu lá. Caiu lá. Sabe onde é que eu parei? Parei pra tomar uma no posto de gasolina. Vem no olifá, tigutá, tigutina. Vem no olifá, tigutá, tigutina. Vem no diguté, tigutá, tigutu. Vem no poder, né? Como é que é aquela da música aí, Dai? Eu quero pra ouvir o lobby. Que menina pudesse cantar uma música. Quando o sol chegar, zé me notar. Seu sorriso é tudo que eu preciso. Quando o sol chegar, venha me buscar. O seu sorriso é tudo que eu preciso. Era só isso. Era só essa parte. Mas eu queria... Olha! Olha! Vai, vai, vai. Brinca, brinca, ó. Olha com o Josimar. Ezaú brinca na sobremesa. Ezaú brinca na sobremesa. Olha! Toma, gordinho. Toma, gordinho. Montezinho de calda você come com gostinho. Porque você é foda. Olha o que o Johnny tá fazendo, ó. Olha lá o que o Johnny tá fazendo por cima de mim. Meu Deus. Olha isso, coisa linda. Olha isso, meu Deus. Tua mãe sabe? Meu Deus. Que lindo! Vocês sabiam que profiterói foi feito na França? Agora ele falou profiterói certo. Caralho! Meu Deus, e foi assim... O que você achou? Sem maldade. Sem maldade. Eu tô lembrando daquele grande poeta, cara. O Gente Boa. Que fala gente boa gera gente boa. É esse mesmo, cara. O Gente Boa gera gente boa. É primo do Gente Maneira. É isso aí, meu cara. Tem um que é muito grosseiro aqui do Rio, que é o Gente Lesa gera gente lesa. É verdade. Ele é sem paciência. O Gente Merda gera gente merda também. Meu Deus, esse aí bate na pessoa. Se fosse assim, é uma poção merda. Inclusive um abraço para o Luiz Bat. Então aquela assim ó... Falta de tudo. Não sei de nada. É só trabalho. Volto pra casa. Não tem você. Falta você. Não tem de tudo. Não tem de tudo. Não tem de tudo. Não tem de tudo. Meu amigo, tem ali dois sorrisais. Duas tambocas. De somrisais. Quem quer brincar no tamboca? É o sinônimo de latóia. Tamboca. É menor. Duas tamboquinhas. Uma tamboquinha dá uma latóia. Dá uma latóia. Se você pegar vários tamboquinhas, pega vários tamboquinhas de moça. De massa. E emmaçar vira uma moça. De moça também. Tem a tambocona. Tem só a cabeça de tamboca. O Johnny é um cabeça de tambor. Sim. É mesmo. Sim. Cabeça de ser miqueira. A cabeça do Johnny faz um molde pra abastecer uma caixa d'água de 22 mil litros. Ai, ai. Caralho, mano. É tão bom poder falar do tamanho da cabeça dos outros. Quem foi? Kleber? Mãe, um subiu. Um subiu. Boa noite. Mãe. Ó o homem subindo aí, ó. Brinca. Eu quero brincar no pô de bico. Peraí. Não, pô de bico. Amigo, eu fiquei aqui na faixa de gás, ó. Olha. Faixa de gás, a sombra em bomba na guerra é tudo ou nada. Agora eu sou um cara fascista e convertido, não, cantando essas músicas. Essa daí era na época de escola, que você andava no pingão. Música de mundo, não é do mundo. Mundana, secular. Cafézinho? Lá, lá, lá. Cafézinho? Com escobá, lá, lá. Com escobá, lá. Sim, felicidade, feliz. Ó, o escobá que inclusive hoje estamos declarando é o maior inimigo de Estevão Nabote. É mesmo? O careca? Outro pro... Outro que? Outro... Ele é garoto propaganda de outro supermercado e aqui é o supermercado Inter que manda, tá? Todo mundo aqui faz compra no Inter. O Nabote viu aquela senhora que faz, é preço, e deu-lhe uma moca na cabeça da velha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, na entrada, deixa mais rápido. Ela e Evelyn lutaram até a morte. Cadê ela? E cadê a Evelyn também? As duas terminaram morrendo. Pois é. Ai, meu Deus. Então, faça a compra no Inter. Cara, o mundo, o mundo por detrás das propagandas de supermercado é uma coisa de louco, cara. Você não sabe o que é a Ivete Sangalo e o Leonardo no aniversário do Guanabá. Eu acredito que... Não sei. Olha, galera, eu não tô gostando nem um pouco. Não pode dessa música. Nem um cadinho. Por quê? Porque aqui é Inter. Verdade. Essa música não pode. Essa música é... Intermercado. Eu sinto com a música do Inter que eu mais gosto, cara. Intercontinental. Aniversário Intermercado. Opa, que coisa. O que é isso? Inter é o melhor supermercado do Rio de Janeiro. Intercontinental. 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 Todo dia com você. Todo dia com você. Não é isso? É de mim. É gostoso. Ó, mas falando errado... Pra perder... Ó, pra ganhar o contrato é difícil. Pra perder é fácil. Adorvalinho, tu. Inter. Sempre um rostinho feliz. É assim que eles gostam. Em alto e bom som. Esse é o nome novo desse personagem aqui. Em alto e bom som. Já gostaram. Em alto. Todo dia com você. E agora confessa no APP. Inter todo dia com você. E agora confessa no APP. Tu comprou esse divertidamente aonde? Esse divertidamente aqui. Ó. Eu comprei... Feito na minha cabeça. Toma de mal. Pessoal, tô só comendo por dia. Eu também. Oxe, irmão. Eu avisei o Johnny. Pelo menos. Ai, gente. Como eu amo meus amigos, cara. Na moral. Que dia bom. A única certeza que eu vou ter é que no dia que eu estiver com medo de aplicar a minha insulina, eu vou ter três ótimos aplicadores de insulina em si mesmo. Tá repreendido em nome de Deus. Não, não. Eu tava bocando o pudim. E o pudim, qual é o doce mais doce? Pudim. O doce perguntou ao doce qual o doce mais doce. O doce respondeu ao doce que o doce mais doce é o doce do doce de macacadote. É uma das maiores crianças que eu já vi na minha vida. Eu sou tua filha. Ué, eu compro xingê pra ela. Só tem roupa pra ela do meu tamanho. Talvez tem mais perguntas pra gente enquanto não chega o café. Qual a sobremesa... Qual... Vou ler do jeito que tá escrito. Qual a sobremesa favorita de vocês? Pudinho. Pudinho. Pudinho, mano. É... Pudinho, manofe e sorvete. E a tua? Pudinho, manofe e sorvete. A minha favorita é cozinho de gorro perguntador. Olha... Ele vem com o chantilly inteiro. Ele vai com o chantilly que ele não é bobo. Pessoal, a bandeira aqui vai cair, tá? Então derruba. Conquista esse navio. Vai pirata. Vai pirata. Conquista. Açúcar. Meu. Açúcar. Tempero. E tudo que há de bom. Esses foram dignos. Pra você, né? Opa, penta bem. Hum... Cafézinho de bom, pra dar aquela acordada. Cafézinho de bom. Saindo daqui, nós vamos para a boate quatro por quatro. A gente... Saindo daqui, a gente vai jantar. Porque hoje estamos gravando no dia seis, setembro, dia do sexo. Ah, é? Então nós vamos transar loucamente. Eu duvido. A gente daqui vai pro UPA. Tomar um sorinho na veia, pra ver como é que fica. Fazer uma limpeza. Olha, ainda veio quatro biscoitos. Opa! Isso aqui numa mastigada... Uma centrada. Uma centrada. Oito biscoitos. O cara escreveu assim, ó. Vocês tinham que fazer publi pra Faber-Castell. Porque as máquinas estão carregando. Também não entendi. É porque, ó. Se um pinguinho de gel me cair num beiradinho... É Faber-Castell. Não faz sentido. Não? É toquinho. Ó, querido, não gostei. Então, mas a música foi usada no Faber-Castell. Ah, faz o seguinte, tá um. Foda-se. Faz o seguinte, tá um. Foda-se. Foda-se. Qual a data prevista pro Valório depois da churrascaria de hoje? Que isso? Não gostei. Não gostei. Bloqueia. Existe alguma comida que você... Gente, gente, o bordão tá pegando adoçante pro café. Ah! É o bordão do adoçante. É o bordão que comeu tudo e agora vai adoçar. O bordão do adoçante. Olha só quanto interessante. Olha só quanto interessante. Ô, sabe de quê que eu tô com saudade? Sabe de quê que eu tô com saudade? Quem? Do gordinho. Gordinho da sacanagem. Eu sou o gordinho da sacanagem. Estou chegando bem aqui. Oi na maia, da rouleira. Eu vou ouvir de lá. Vai lá. Puxa a música aí. Vai. Eu sou o gordinho da sacanagem. Eu sou gordinha sacanagem, eu sou gordinha sacanagem, eu sou gordinha sacanagem, eu sou gordinha sacanagem, eu vou chegar na fuleirade. Chegou! Cheguei! Ele é o gordinha sacanagem, galera. Eles são os personagens que mais cansa. E ele é no miudinho, né? E olha quem é no miudinho. Eu quero fazer só o personagem deitado. Gordinha sacanagem, vem aí, emplacando legal para o próximo ano de 2021. Tá tomando um cafezinho no adoçante, amigo? Eu não sei falar vinho de dois. Eu não tô falando de vinho com adoçante porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Olha, um biscoitinho para cada um, uma hóstia. Eu quero. Uma hóstia. Tem outra aqui, ó. Ah, tem? Quer uma hóstia? Eu pedi um prato só para ele. Tem uma gotinha de doce de leite nesse bichinho, né? Quer, meu amor? Bichinho quer? Pega os joio, pega os joio. Aí, rapaz. Tem uma xoxada no café. Xoxa, joão. A gente não bebe café, não. A gente não bebe café, não. A gente não bebe café, não. Olha, tem que se dar bem. Por isso que a gente não pega salário. Olha, gravem bem. O Monty tá magro. É. Quando a gente fizer uns 5 anos de canal, o Monty vai estar aqui no Dia do Gordo comemorando com a gente. E o Trilha. E o Trilha também. Vai estar magro de novo. Quem vai estar saindo da segunda é bariado. Olha, olha. Vem, apagou. Onde deixou? Onde deixou aí. Aí, não deixou. Meu Deus. Meu Deus. É um fuzil. Vai no meu também. Vai no meu também. É um fuzil de chantilly. Me atacou. Matou. Matou o Gordo. Ele morreu de chantilly. 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 Bota na boca dele. 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 Deixa ele botar, deixa o profissional, o profissional bota, o profissional, o profissional, revive, revive Rose, revive Rose, 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 revive Rose, revive Rose, reviviu, 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 reviviu. E o café com adoçante, é o gordinho da adoçante. É o gordinho do adoçante, 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 é o g Chiringada de chantilly na sua boca. Ó, brincadeira, brincadeira, mas não é difícil morder depois. Depois que ele vem a gente não fica meio... Mas é maneirar. É maneiro. É uma experiência foda. É mal, xiringue na sua boca. Xiringue chantilly na sua boca. A gente fica afogadinho no chantilly. Ó, eu xiringo, tu xiringas, ele xiringa. Nós xiringamos, vós xiringais. Eles xirigueijos. Olha! Eles xingueijos. Eu xingueijos. Eu xingueijos. Daça. Não vou levantar, não, rapaz. Muda o personagem. Olha, eu vou te falar, uma das coisas mais legais do mundo é fazer essa live comendo e aí, na hora que dá a vontade de todo mundo cagar, que é o momento agora, olha a cara de cada um. Vamos tirar zero e um pra ver quem... Eu já sei, mas eu já sei. Não, mas vai saindo, a galera vai saindo. Mas depois pro meu amigo. Eu já tô pronto pra cagar. Cocô já tá pronto. A gente não... Tá bom. Quem toqueu no assunto é porque já tá precisando. Quem arrotou? Eu não. Agora não. Foi tu, né? Foi eu. Meu amigo, e olha que a gente comeu a mesma coisa. Tá mascando bosta, é? Que... Tu quis beijar um boi? Desculpa, desculpa. Ele não sabe ouvir esse bicho. Agora eu vou mandar uma pergunta aqui. O de teu irmão na voz que não era vegano, o que ele tá fazendo na cascaria? Porra, mas então... Esse boi então come um campo de futebol podido. Pra ser vegano? Desse tabu! Durantinho meio eu comia quase a floresta da tijuca toda. Ele pediu um X maracanã. Caralho. Foi um X quinta da Boa Vista, né? Ricardo Salles e Estevam Nabota foram os que mais destruíram o batamento no Brasil. Caralho. Caralho. Que piada boa, cara. Que piada boa, cara? Nossa senhora. Minha mãe ia querer levar pra casa. Eu tenho uma coleção de garrafinhas, senhor. Tem uma garrafinha de diamante que tem lá no sul, né? Eu, Demé do Tapete, vai botar também com o Pokébola de Guaraná Antarctica. Boa! Junto com o Tasso é uma chips. Então vota em mim que eu e o resto é comigo. Cadê nós? Vamos chamar nosso amigo pra gente se despedir deles. Vem cá. Vem cá. Josinaldo. Josinaldo? Não, esse é o Cunha. Cunha, Antônio e Josinaldo. Cadê o Antônio e o Josinaldo? Estão trabalhando. Estão vindo. Já foi, Antônio. Então vem cá você, vem cá você. Vem cá. Aquele ali é qual? Aquele ali é qual? Aquele é o Antônio, né? Josinaldo. Josinaldo. Eu tô sem óculos. Então a gente já vai agradecendo. Cunha, muito obrigado aí, meu irmão. Tudo ótimo. Manda um recado aqui, Cunha, pra sua família que tá assistindo você aí. Belo trabalho. Manda aí um recado. Não, eu não sei nem falar disso aí. Já falou, já conseguiu. Manda um abraço pro pessoal aí. pra todo mundo aí. É isso aí. Lá de João Pessoa, né Cunha? Não, só lá de Fortaleza. Vai, João Pessoa é o outro. Pessoal de Fortaleza aí, ó. Quando o Cunha for passear, o melhor do Brasil. Você que é de Fortaleza, enviar o Rio, venha no carretão e chame o Cunha. É isso aí. Pra poder tomar uma cervejinha. Muito obrigado, Cunha. Muito obrigado, Cunha. Valeu, Cunha, valeu. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço de papo pro Cunha. Um abraço de papo pro Cunha. Como é o seu nome, minha amiga, também? Vê. Natália. Muito obrigado, viu, Natália? Muito obrigado. Obrigado com o carinho. O Manel, o Manoel. 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 Manel. Era o nome do meu vô. Era assim mesmo a gente chamar ele. Manel. É o Josinaldo aí. Vem cá, Josinaldo. Ô, Josinaldo. Dá um alô pra galera aqui que a gente vai se despedir já. Ele tá trabalhando. Vai lá, vai lá, bota lá. Bota lá e já volta. O bichinho que trabalha. Isso é trabalhador mesmo, né? O menino aqui, todo mundo trabalha muito bem. Fecha mesmo. O atendimento aqui é muito bom. Pior que mesmo. Atendimento de primeira. Comida da boa. Que alimenta, inclusive, animal. Porque quatro jamantas... Manel. Comeram hoje. Manel. Ó, aqui. Vem cá, meu amigo. Se despedir aqui do pessoal. Vem aqui, Manel. Vem, Manel. Aí tá ele chamando aqui. Vem aqui de traíba. Manel é da Paraíba, né? Manel é João Pessoa. João Pessoa é a cidade que o sol nasce primeiro no Brasil. Três segundos antes de todo ano. Não é? Manda um recado aí pro pessoal, Manel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vem na churrascaria. Vem na churrascaria carretão. Comeu velhinho de churrasco. Um blip de salada maravilhoso. Espomita japonesa. Tudo tem direito. E aí? Ó, a Natália disse que ia dar um aumento, viu? Ó, obrigado. Ó, eu vou que dá medo. Vai, vem aí. Dobrado. Tá nos uma brincadeira. Tá nos uma brincadeira. Ele vai aparecer, ó. Ele veio para falar, ó. Ele veio para o Vento. Vai lá. Tô junto. Arregada aí, Josinado, pra galera que assistiu nós aqui. Obrigado, tá, gente? Tamo junto. Valeu. Josinado, rodízio, já sabe de vir, né? Só vir aqui. Ascarinha e carretão. Obrigado. Ó, e procura os homens, procura a Natália, procura a galera aqui. Muito obrigado aí pela recepção de vocês. Muito obrigado. Valeu, Nath. Eu ouvi dizer que a gente que gravou aqui hoje, Natália falou que vai dar rodízio pra gente vitalício durante o ano. Caralho. Ó, mas, ó, fica tranquilo. Se você der um vitalício em cerveza e morre. Ai! Que fato é cerveza no grão. Não vive, então relaxa, nem vai gastar dinheiro. Vai sendo em boa. No terceiro mês, rapaz. Se você der vitalício aqui por quatro, um ano você não gasta. É, um ano não gasta, não. Já vai-se embora. Agora, assinasse seguros, ganha-se um dinheiro. Eu tenho que fazer o seguro de vida antes disso, né? É, com certeza. Tá na hora de fazer. É, tá na hora de fazer. É uma reflexão séria. Eu já anunciei o seguro de vida. Você já o quê? Eu já fiz anúncio do seguro de vida. Como é que foi? De caixão. Como é que foi? Esse porra foi lá. Caixão não, né, meu amigo? Caxote. Pô, contêiner. 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 Ele não gostou. Ele foi enterrado dentro de uma sala comercial. Dormiu louco. Essa foi boa. Essa foi boa. Ele dormiu, ele dormiu. Dentro de uma sala comercial. O hotel é foda. Imagina. O caixão, o tamanho da sala comercial é pico. E as pessoas na porta, né? Tipo aquelas cápsulas de Taiwan. Eu vi ontem isso. Não descobri em Realme Real. Eu vou nem falar nada que tu conhece, o pau de santa do caralho. Caixão, e aí, meu irmão! O Ed, mas a gente só me lembra disso aí, eu lembro disso aí, eu lembro disso aí, cara. O que é? A gente tava no carro, aí o Johnny pegou o celular, mostrou, mostrou, mostrou a santa dele, a foto da rola dele. Aí, todo mundo ia gostar aqui, rapaziada, papai tá vivo. Aí o Ed, nossa. Nossa, o Ed, mas parece uma santa, nossa senhora. Todo mundo calado, nossa senhora, parecia. Ele tirou o conceito e lançou com a sombra de baixo pra cima, aquele chapelão dele. Chapelão, não. O máximo, no máximo. Um bate-velezinho, um bate-velezinho, sim. Um bate-velezinho. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem essa live do Nino Gordo. Uhul! Inscreve no canal, curte, compartilha com o Zaninho. Valeu! Beijo, galera! Obrigado! Mas que ele tava odiando. Eu ia falar pra cima era assim. É isso, né? Valeu! Vai embora, meu irmão! Avasa! Avasa, gordão! A gente quer almoçar, eles disseram. Mas vamos... O Thomas, o maior Thomas Gelb, a toda a família Gelb. Isso aqui não tem navalha, ele tem ponta de faca na cabeça. Não, não sei o que ele tava falando, mas eu ri, porque eu sou amigo mesmo, tá ouvindo? Tu viu que eu não sou amigo? Eu não entendi nada do que ele falou. Eu cargalei, assim, pra deixar meu amigo na mão. É muito amigo. A gente vai procriar essa porra, a gente vai procriar essa porra, vai doar filhote nosso? Tá achando que a gente é pug? Imagina! Vamos cruzar, porra? Imagina se a gente cruzou o filhote. A Luísa Mel entra, nossa. Se a Luísa Mel estiver vendo isso... Margarida Bonnete. Bonnete? A casa da mulher abandonada. Que caso tava cuidando da mulher, não era isso? O caso de vocês, não é pra Luísa Mel, não, é pra Marina Silva. Que é fauna brasileira. Que é fauna brasileira. Ele sabe. Ele que falou. Ele tá falando do médico dele. Médico dele. Da Luísa Mel. O meu médico, ele falou que eu tô morrendo, que minha vida tá parando. Mas aí ele não precisa ser médico. Como ele falou bonitinho sobre um assunto que é verdade? Ele não precisa ser médico pra saber. No toque eu já sinto, ó. Ai, tá pra ir, tá pra ir. Daqui a pouco eu vou mesmo. Eu vou assustar um pediu e acabar com a vida de vocês. Meu Deus. Não, é brincadeira, ele falou a verdade. É brincadeira, é mentira. É o que a gente não queria. É brincadeira, é mentira. A gente não faz humor tão baixo. Não somos escatológicos. Qual o limite do humor? O limite tá nessa papinha aqui, nessa dobra aqui. Que se tirar uma roupa, ó. Ele tá falando que eu tenho papo de jacaré quase todo meu papo de jovem. Eu quero que o editor separe todas as vezes que salvo passa a mão no meu palco. E passa a mão no piruzinho do gordinho. E passa a mão no piruzinho alto e bolsão. E alto e bolsão. E alto e bolsão. E alto e bolsão. E alto e bolsão. Na pitotinha do gordinho já tá toda bolinada. A bugadinha do gordinho já tá toda bolinada. Na pitotinha já tá molhada. Meu Deus. Acabou o programa. Mais uma hora. Aí ele vai morrer. Mais uma hora. Vambora. Mandaram a gente ficar aqui mais uma hora. Porém, o carretão já chamaram a polícia. Já chamaram. E chamaram um caminhão do lixo também. É, pra ir buscar a gente. Nossa Uber chegou, pessoal. Então, sinto muito obrigado por vocês aí. Meu Deus, Deus, despedir. A gente vai lanchar agora. Meu irmão, sempre uma honra estar com você. É muito bom ser gordo ao seu lado. Ah, eu digo mesmo. E ao lado dos nossos grandes amigos. É muito bom ser gordo ao seu lado. Agora é... Aí! Feliz dia do gordo. É, gordo. Beijo de criança. Beijo de criança. Gordo jovem. Gordo que ficou adulto. E gordo que virou gordo com cara velho mesmo. Novo gordo também. Novo gordo do humor. Olha, vamos lá. Eu gostava mais de outra. Prático. Luiz Alzinho. Tamo junto. Prazer sempre, meu irmão. Prazer foi meu. De verdade. Você tem que ficar aqui no momento feliz. Claro. Se alimentar de direitinho. Quem é que não teve momento feliz hoje? Que coisa linda. Que coisa linda. O seu estômago. A minha saúde. Provavelmente a porcelana Regina do seu vaso sanitário. Que porra. Oi. O botão da tua bermuda foi um dia bem puxado pra ele. É capaz dele chegar em casa e brigar com a mulher dele. Não sai o mar do... Não me bote e mata aquele gordo. Se eu arrascaríamos ao mar. Eu vou botar tudo mal. O arrascar ainda estourou. Já fico o dia inteiro segurando a porra do botão daquele gordo. Eu tô pra estourar. Eu tô pra estourar. Eu tô pra estourar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa foi a live do Dia do Gordo. Um beijo no coração de vocês. E até o ano que vem. Oi, Leide. Tchau. 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 Jorzinado. 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 Jorzinado.